Boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo. Então, este é o terceiro seminário, que é do Desafio da Filosofia na Compreensão Crítica de Nosso Presente. Então, um seminário organizado pelo Grupo de Pesquisa do CNPq Ética, Biopolítica e Alteridade, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos. Então, queremos dar as boas-vindas a todos e a todas a este espaço acadêmico que nos criamos e agradecemos a presença de todos, porque é uma oportunidade que nós temos de acolher, de aprender também das pesquisas que estão sendo encaminhadas. E também a gente incentiva porque é um espaço de participação. Por isso que a gente deixa um bom tempo para que possamos participar depois da apresentação de cada um dos colegas. Então, sintam-se muito à vontade, sabe? Para comentários, observações, questões, enfim, sugestões. Tudo é muito, este é um espaço acadêmico, mas ao mesmo tempo muito livre. Esse é o objetivo, sabe? Para todos, é um espaço de aprendizado, na verdade. Segundo, outro aspecto importante, os que quiserem reconhecimento de horas, de participação, terão que assinar uma ata que aparece aí no chat, no caso, que o pessoal da organização envia, aí é só preencher e com isso fica confirmado. Bom, hoje nós temos dois colegas que estão apresentando os seus trabalhos, suas pesquisas, o Elson Campos Maciel e o Edson Sestari. Então, a professora Márcia agora vai apresentar e coordenar o trabalho aí do Joelson Campos Maciel. Márcia, contigo, então. Então, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro, nosso terceiro encontro, como o Castor acaba de falar. Espero que estejam todos bem, de saúde, né? E, de imediato, eu vou fazer a apresentação aqui de algumas informações sobre o nosso colega Joelson, a respeito da trajetória acadêmica dele. Pois bem, o Joelson é graduado em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, é especialista em Direito Público pela Universidade de Cuiabá e é mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal do Mato Grosso. E agora, Joelson faz o seu doutorado em Filosofia pela Unicinos e hoje ele vai aqui estar falando conosco, deixa eu só voltar aqui na minha tela onde está o título certinho, Joelson tem uma fala hoje sobre bioética ambiental de Kant a Hans Jonas, o Saperealdi às Aversas. Então, Joelson vai fazer a sua comunicação, a sua apresentação, tem 40 minutos, então, de fala. Fique à vontade. Muito obrigada, então, desde já pela tua presença, pela tua apresentação. Ok, professora, é um prazer, boa tarde para todos os colegas, os colegas e as colegas, e é muita alegria poder integrar com vocês nesses dias e nesses meses, e eu espero que não, mas pelo jeito, nesses anos de pandemia, eu espero poder ajudar e também ansioso em receber as contribuições, porque apesar de eu gostar muito da filosofia, e a filosofia fazer parte do meu projeto existencial, digamos assim, eu vou contar um pouquinho da história, do que eu sei dela, e eu não estou, eu não fiz a carreira de graduação de filosofia, eu comecei a ler por causa de questões minhas, né? Eu comecei a estudar o direito, o curso de direito da Universidade Federal de Mato Grosso, por causa das minhas necessidades de questionamento, e eu achava que o curso de direito é o único curso que poderia se aproximar mais da filosofia, porque na época não tinha filosofia na federal, na Universidade Federal aqui, tinha só o curso de direito, que era uma leitura mais crítica, né? E aí eu comecei a fazer, mas eu achava os conceitos, e acho, ainda os conceitos jurídicos muito vazios, conceito como paz social, conceito de Lili, de Canelúdia, aquele povo lá, todos que vieram da Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil dar aula lá no Largo de São Francisco, que acabou influenciando a escola processualista, e hoje a gente vê a questão do Duralex e Adlex, aplicada à torta e à direita, em detrimento dos princípios mais básicos dos direitos humanos. Mas, enfim, esse esvaziamento do conceito, principalmente a falta de conceitos de direitos humanos, e conceitos mais carregados para o direito, me fez estudar muito a filosofia, e encontrei respaldo, em muitos questionamentos que comecei a ver. E comecei a ler um pouco sobre Kant também, e comecei a ficar muito impressionado com, primeiro pela capacidade, pela monstruosidade das obras, da primeira crítica, da segunda, da terceira, e o que me impressionou muito foi a fundamentação da metafísica dos costumes, quando ele faz a questão da limpa, o conceito de moralidade, tenta universalizar alguns critérios ali, como a gente vai abordar mais para frente. Então, esses questionamentos que eu vou colocar aqui é parte da minha vida, parte do meu projeto existencial como ser humano. Então, são mais perguntas do que respostas, e a gente vai tentar agora mostrar para vocês. Bom, eu vou apresentar aqui o seminário, o projeto que nós temos, deixa eu ver aqui, vou abrir aqui na página do área de trabalho no computador, e vou apresentar o PowerPoint, mais ou menos como é que eu estou idealizando, mas eu vou ler o que eu vou falando para vocês. Está abrindo. Ok, estão enxergando, né? Que eu não consigo ver. Estamos, estamos. Tá, eu vou abrir aqui. Ok. Deixa eu só me arrumar aqui. Seminário. Então, esse é o tema. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Vamos lá. Então, o Sapere Aldi, que é um mote, que não é da época do iluminismo, mas foi usado como tal, em Virgílio, que escreveu primeiro, o poeta grego escreveu sobre isso. Mas Sapere Aldi significa ouse saber, ouse atreva-se, são várias traduções que você vê. E o Sapere Aldi, porque eu usei esse termo, porque é um termo que representa muito o movimento iluminista, e representa muito também a perspectiva kantiana sobre o que estava acontecendo na época. Se Kant tivesse Twitter naquela época, ele colocaria como talvez, ou se tivesse WhatsApp na época, ele colocaria como foto de perfil, como palavras do perfil, o Sapere Aldi, porque ele colocou aquilo de uma maneira muito intensa, principalmente no opúsculo que ele escreveu sobre exatamente o iluminismo, tratando ele como se fosse uma idade da maturidade, deixando a humanidade da adolescência entrando na maturidade. Então, esse é o tema. Bioética Ambiental de Kant e a Han Jonas, o Sapere Aldi das Aversas. Por que o Sapere Aldi das Aversas? Porque o Jonas, ele foi o primeiro filósofo que abordou o problema da responsabilidade, ele lutou na Segunda Guerra, ele ficou absolutamente impressionado por tudo que ele viu e aconteceu com a humanidade. Isso fez com que ele ficasse muito preocupado, principalmente com as consequências da bomba de Hiroshima e Nagasaki, com as consequências da tecnologia em relação ao homem, em relação à possibilidade de extinção da própria humanidade. E isso, ele começou a escrever sobre isso, primeiro o princípio vida, em 1966, e depois sobre o princípio responsabilidade, alguns anos mais tarde. Nós vamos tratar exatamente esses dois livros. O primeiro dele foi doutoramento em uma tese sobre gnosiologia, que não é do nosso interesse. Ele tinha uma visão sobre várias questões judaicas, isso seria mais a parte religiosa, então eu vou pegar somente a de 1966, que é o princípio vida, e o último, de 1979, que é o princípio responsabilidade. Bom, vamos lá. Então, eu vou abordar a introdução aqui, deixa eu passar, opa, passou, uma visão geral sobre a ética, tá? Depois, o capítulo 1, que seria, né? Que eu fiz como se fosse um artigo, uma pequena, um micro livro, né? O capítulo 1, sobre David Hume. Por que David Hume? Por causa da causalidade. Eu vou explicar, mais ou menos, que eu estava tentando entender por que não há responsabilidade na ética ambiental, por que demorou tanto. Qual que foi o projeto filosófico que fez com que houvesse esse esvaziamento da responsabilidade no agir ambiental, na ética ambiental, de você usar o meio ambiente e não se responsabilizar pelas consequências, pelas externalidades negativas, como o pessoal fala. E aí, eu comecei a analisar e um dos pontos, são vários, né? Um dos pontos que poderia ser foi quando David Hume, ele escreve no tratado do entendimento, desculpa, o tratado da natureza humana. David Hume era um escocês, com 22, 23 anos ele lançou esse livro, ele era um inteligentíssimo, um gênio, só que ele ficou frustrado porque esse livro não teve a repercussão, não teve os likes que ele gostaria que tivesse na época, né? E fez com que ele escrevesse um segundo sobre investigações, sobre entendimento humano e sobre os princípios da moral, que é uma revisão do primeiro, mas não tão rico quanto o primeiro. o tratado da natureza humana, ele é fabuloso. Para quem gosta de abordar principalmente a causalidade, para quem gosta de abordar principalmente o empirismo, né? E ele era considerado uma pessoa muito cética em relação ao conhecimento, é um marco na filosofia. Então, David Hume propõe a causalidade como a origem da causalidade, o motivo da causalidade, é impossível para o cérebro alcançar, é impossível você entender como é que é feita a causalidade. Você pode interpretá-la, pode fazer as suas conexões através das ideias, mas você não vai entender a origem dela, porque ele sempre parte dos sentidos, né? Tanto é que ele chama a ideia de um dos sentidos, além dos cinco, seria a sexta ideia, né? Ou o sexto sentido, digamos assim. E aí, ele propõe isso. Aí, vem Kant, né? E nos Prolegôminos, que é uma obra que ele escreveu depois da razão, crítica da razão pura, ele escreveu Prolegôminos como se fosse uma resposta a algumas críticas que ele recebeu quando ele escreveu a primeira crítica. E nos Prolegôminos, na página 28, na tradução brasileira, pela Estação Liberdade, ele fala que o Hume acordou, né? Vou ler aqui Ipsis Littris, né? A recordação da David Hume foi exatamente aquilo que muitos anos primeiro interrompeu o meu sono dogmático. Então, digamos assim, o sono epistemológico de Kant foi acordado por David Hume com relação à causalidade. Porque aí Kant fala, e o conhecimento a priori? Como é que eu vou aplicar se tudo é feito através do contato, do censuramento das cinco funções que nós temos? Então, por isso que eu coloco Kant e o conhecimento do possível a partir da crítica que ele faz a Hume sobre a causalidade, né? E aí, abordo essa prolegômeros e também essa obra da fundamentação na metafísica dos costumes, como eu falei, que é uma obra anterior, né? A crítica da razão prática, que é a segunda crítica dele. A terceira seria faculdade de juízo, como vocês sabem. Bom, aí no capítulo 3 vem a consequência dessa causalidade irresponsável, né? Que já que a gente não tem como saber da onde, nem com os fundamentos da causalidade, se existe ou não fidedignidade daquilo que nós entendemos como causalidade, ela se torna irresponsável para a modernidade. Motivo pelo qual esse é um dos, né? Lógico, você gera uma crise no meio ambiente e depois, na década de 60, 65, 66, por aí, vem alguns insumos da bioética, aí eu coloco o que é bioética, explico rapidamente, e no capítulo 4 coloca Hans Jonas como resposta a essa crise toda ambiental, né? É curioso, já deixo claro, que o Jonas em nenhum momento, até na, 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 o livro do, do Potter, que é um dos papas da bioética, ele é de 71, ele era oncologista e começou a desenvolver teorias sobre a necessidade de humanizar o tratamento em relação médico-paciente e, posteriormente, isso foi anexado também aos fatores extra-humanos como a natureza e ele, Uma Ponte para o Futuro, que é o livro dele, foi um livro fundamental, mas Hans Jonas em 79, ou seja, oito anos depois, acabou escrevendo o livro ou lançando o livro A Responsabilidade e não citou o tema bioética na obra toda, né? Essa é uma curiosidade. Bom, então tá, aí, eu desenvolvo o que eu estou falando, falo um pouquinho sobre a abordagem da fundamentação na metafísica dos costumes. Então vamos começar pela introdução. A quem nós pertencemos? É preciso uma rápida introdução sobre ética e a moral, né? A diferenciação entre uma e outra e por que nós chegamos a esse estado. Sempre lembrando os senhores e as senhoras que a minha visão é a partir da questão ambiental, tá? Então a ética é um universo, é uma das matérias da filosofia, a moral também, mas o meu foco é mais o problema ambiental, porque é onde, inclusive, eu trabalho, né? Eu trabalho no Ministério Público, aqui como promotor, e defendo o meio ambiente natural. Inclusive, coloco várias questões que eu aprendi, que eu leio junto com tudo que eu aprendi, não só no mestrado, como também no doutorado, procuro reproduzir nas peças que a gente propõe aqui. A quem nós pertencemos? Qual a relação entre fé e dúvida? Essa é uma pergunta central do romance de Dostoyevsky ou Os Irmãos Karamazov, que é uma obra prima de Dostoyevsky, que é um romancista existencialista, digamos assim. Os quatro filhos do cruel e terrível Fyodor Pavlovich Karamazov são os principais personagens do romance existencialista e podem muito representar os vários comportamentos humanos em relação à ética e à moralidade, como veremos. Preliminarmente, antes de ir ao cerne da questão proposta, faremos uma distinção fundamental entre ética e moral, para além do conceito básico, comum, de se, que é o que a gente vê mais ou menos em qualquer manual de filosofia falar isso, dizer que a moralidade é o tribunal interior, Kant usava esse termo, que nos engorda e a ética e a exteriorização desse mesmo tribunal nas relações interpessoais que nos emagrece, ou pelo menos determina que nós devemos sempre estar magros, né? Que ninguém encontra com o outro e fala como você está gordo, sempre como você está magro. Então, essa metáfora é somente para você lembrar que a ética é a de fora e a moral é aquilo que nos engorda, é a parte de dentro. Então, não podemos esquecer que essa introdução é voltada mais para o conceito e definição desses atributos da bioética ambiental. Bom, no mundo grego, em especial em Platão na República e em Aristóteles na Ética Micômaco, que são os dois pontos antigos, os dois livros antigos da Antiguidade que eu vou fazer como referência, há uma referência da moralidade aristocrática que permeou todas as relações praticamente até a Revolução Francesa, né? E possui uma característica fundamental. Somente os moralmente melhores aristocratas deveriam exercer o poder e, consequentemente, a Ética era mais um exercício desse mesmo poder. Outras características desse pensamento são dessa Ética que acabou sendo herdada para toda a Modernidade e foi rompida com as Revoluções e principalmente com a Revolução Francesa. Bom, em primeiro lugar, existe uma hierarquia natural entre todos os seres, sejam eles humanos ou animais. Existem os bons por natureza e esses devem estar no comando ou na Ordem Primeira da Evolução. Por exemplo, no livro A República de Platão, que é um modelo de teoria política aristocrática, a cidade justa, a cidade platônica, não é apenas quando os chefes da cidade são os reis onde os presidentes são eleitos pela vontade geral da maioria, mas sim se você reproduz a Ordem da Natureza. O bom em primeiro lugar e o ruim no fim, no último lugar. Ou seja, estamos no cosmológico político, o que significa em linguagem simples significa que a boa política, a cidade justa, é a cidade que imita a Ordem Cósmica, a Ordem da Natureza. É a famosa doutrina platônica do rei filósofo, o ser mais inteligente, seja aquele que conduz a sabedoria como um corpo humano, ele está na cabeça, no topo, no meio, imagina um ser humano, a cabeça do ser é o rei, o rei filósofo, como Platão fala. No meio, na região do tronco, do coração, estão os guardiões, os soldados, os guerreiros, são aqueles que protegem a cidade e tem a coragem como símbolo, o coração está no meio e fazem a guerra. Descendo mais um pouco, mas a virtude do rei filósofo é a inteligência e não o coração, a coragem. Mas, por último, os escravos e os artesãos e os trabalhadores, os que transformam a comida da cidade em bens materiais, são correspondentes à parte mais baixa do corpo, ao ventre, aos desejos. Talvez por isso que Darwin tenha falado que os negros poderiam ser extintos porque eles, segundo a visão do Darwin, uma visão racista, digamos assim, eles são altamente promíscuos. Por quê? Os negros eram escravos, trabalhadores e eram ligados à parte do ventre do ser, do corpo, à parte da reprodução, à parte da manutenção da cidade, da produção de bens, como Marx fala lá, dos bens de produção. Portanto, o mundo justo e aristocrático, lembrando a moral aristocrática, é um mundo ajustado pelas três partes do corpo. Primeira parte, cabeça, inteligível, o rei, tronco, coragem, soldados, e a parte de baixo, o ventre, o desejo, o escravo, o trabalhador. Aristocrata não trabalhava. Lembremos disso. Qualquer filme da época, vocês assistirem Orgulho e Preconceito, qualquer filme que retrata essa época vitoriana, aristocrata nunca trabalhou. Ajustar-se a essa ordem do mundo. É isso que deve juntar a ordem do mundo, cada um em seu lugar. Todos devem estar em seu lugar. Todo o direito romano, e nós herdamos esse direito romano, nós somos filhos do direito romano, nosso código napoleônico, depois o código civil foi mudado em 2012, recentemente, e é basicamente uma cópia do direito romano. Houve muita alteração das questões dos princípios, mas o direito romano é muito forte no Brasil, nos institutos, tudo. O direito romano se baseia na fórmula dar a cada um que é seu. Os latinistas gostam de reproduzir essa frase de Upiano, que era um jurista que nasceu em 150 e morreu 223 depois de Cristo. Então, é o que ele fala, os preceitos do direito são esses, viver honestamente, não lesar a outro e dar a cada um o que é seu. Ou ele falava, o direito é a arte do bom e do justo, o que agrada ao príncipe tem força de lei, o príncipe está livre das leis, porque o príncipe é a cabeça, se é cabeça é racional, se é racional ele está acima dos sentimentos que é o coração. Portanto, ele está acima da xoudra, da patuleia do populástico como diz o professor Lênis Treck, que é professor inclusive da Unicimos. A validade do casamento não é o fato de ser consumado ou não, mas em seu consentimento mútuo. Olha a formalidade. E a famosa Duralex de Lex, a lei é rigorosa, mas é a lei. Ah, pelo menos, então, essas são as frases famosas que nós reproduzimos, até como uma coisa mecânica no dia, dia a dia, e que é uma relação de poder ainda sustentada e que é a base do Estado brasileiro. Somado a isso, a questão do índice de indiferença de classe social e tal, isso acaba agravando muito mais a situação. Bom, há pelo menos duas evidências lógicas nessas situações, citações. Tudo deve estar em seu devido lugar, tendo a natureza ou que se via como natureza, uma ordem cósmica, um exemplo a ser aplicado. em segundo lugar, seria a visão estática, pré-definida dos seres. Ou seja, mesmo a natureza possui um conceito imutável e que a relação entre as partes humanas ou não partem dessa igualdade dentro do nível de suas classes na sociedade, obviamente. Isso seria o conceito de aplicação da justiça, que vem ajustado, o que está justo, o que está devidamente ajustado, daí que vem a justiça. É o passo e o passo é calculado de acordo com o grau natural de perfeição dos indivíduos. Ou seja, se eles são o cérebro, se eles são o tronco ou se eles são o ventre do corpo social. Onde que nós estamos? Nós estamos no cérebro, nós estamos no corpo, no tronco, ou nós estamos no ventre do corpo social? Jonas, no princípio Vida, na obra que foi traduzida em 2004, lançada aqui no Brasil, pela Loyola, Vozzi, desculpa, também propôs alguns conceitos que poderiam retratar essa época. Isso no segundo livro dele. Não é o princípio e a responsabilidade que é o terceiro. Tais como o que Jonas trabalha, o panvitalismo, que é a vida em toda parte, pan, tudo, animismo, que é o ser e a vida eram a mesma coisa, e o ilosoísmo, que é toda a matéria do universo é vida. Se acreditava que tudo e em todos havia vida, inclusive nos minerais, por exemplo. A morte da matéria ou a morte ou a matéria morta ainda não havia sido descoberta e a terra era o centro do mundo e, portanto, a vida era o centro do mundo também. Entenderam? Então, nessa época, a vida era regra e a morte era a exceção. isso levou a situações estranhas até para nós, como julgamento de animais e tribunais, como fala Luc Ferri. Essa introdução, inclusive, de uma palestra que eu fiz algumas alterações e adaptações que Luc Ferri fez sobre conceito de ética. E nesse livro que ele cita, que ganhou, inclusive, o prêmio Rousseau na França, A Nova Ordem Ecológica, que foi lançada aqui no Brasil em 2009, ele fala o seguinte, de um tribunal em 1545, em que os habitantes do vilarejo de Saint-Julien moveram uma ação junto ao juiz episcopal, juiz episcopal, então existia uma união da estrada com a igreja, de Saint-Jean de Mournien contra uma colônia de caramujo, desculpa, de caruncho. O vilarejo foi atacado por caruncho e aí a população entrou com um processo contra os carunchos, os animais lá, os insetos. E os insetos invadiram os vinhedos e começaram a fazer um estrago nos tonéis de carvalho, fazer aquela coisa toda. Aí o caso foi julgado, foi levado ao tribunal, terminou com a vitória dos insetos, os carunchos ganharam o processo, defendidos, a verdade, pelo advogado que lhe escolheram o próprio juiz episcopal, como assim exigia o procedimento legal. Esse juiz arguindo o fato que os animais, criaturas e Deus tinham os mesmos direitos que os homens em alimentar-se de vegetais, recusaram-se a excomungar os besouros. Então a pena que os carunchos iam receber, caso fossem condenados, é a excomunhão. Porque como eu falei, a igreja era ligada ao Estado, então a excomunhão era uma das penalidades. Então essa é uma sentença que houve. Isso para nós é um espanto. Como que você vai julgar um caruncho, como que você vai julgar um animal, um gato, um cachorro, uma girafa, um elefante que destruiu determinada coisa? Não tem como, hoje em dia. mas o que seria levado a vermos uma situação dessas como uma bizarrice, um folclore? E isso existiu realmente. Hoje, obviamente, isso parece ridículo, mas na época não é o que os homens da cidade da Idade Média e seus delírios pensavam. Não são más intenções de qualquer maneira. Foi necessário colocar cada um em seu lugar e restaurar a ordem, uma nova ordem, o Sapere Alde. Então, veja, no século XVI e de 1554, essa sentença dando razão aos carunchos, começou a haver através do fim da invasão bárbara e começou o renascimento, etc., já estava já na idade, começando a idade moderna, o racionalismo começou a dominar. Então, como é que você pode aceitar que caruncho tem o mesmo direito que o ser humano? E aí, cada um precisa colocar no seu lugar. Então, precisa ter uma certa organização nessa sociedade. Outra característica da moral aristocrática é que ela recebe uma educação e não trabalha. Ela é a razão do corpo, o seu cérebro e não o ventre, pelo menos, até a Revolução Francesa. Hoje, nós temos a visão que o estudo é até o fim da vida. Nós estudamos a vida toda. Eu estou com 50 anos só fazendo doutorado em filosofia e eu não pretendo parar porque, aliás, estudo para mim é tudo. Eu venho de uma família muito pobre e eu preciso estudar porque o estudo para mim é redenção, é uma forma que eu tenho de até me conhecer melhor. Só que nessa época, na época que eu estou falando, na Idade Média, o estudo não existia. E se existia, era uma coisa fracionada, uma coisa, uma pequena parte. Só estudava quem ia ser padre ou que não ia para a guerra. Muitos reis não eram alfabetizados porque estudo era uma coisa absolutamente desprezível. Então, nesse ponto, está a diferença do exercício livre. Outra característica da moral é aquela que recebe uma educação e não trabalha. Nesse ponto, está a diferença entre o livre exercício de artes e o trabalho, que é o termo tripálion, vocês conhecem, que é aquele instrumento usado para pegar feno e também usado como tortura, tripálion. Trabalho é uma coisa, exercício é outra, totalmente diferente. Trabalho aqui é uma atividade que consiste em transformar a natureza hostil em algo novo. Comerás o suor do seu rosto, como de Gênesis, como uma maldição por ter comido o fruto da árvore envenenada que não podia comer. Transformar a cultura da natureza e a agricultura, que andam juntos esses dois termos, cultura e agricultura vêm da mesma raiz, é a mesma palavra e transforma em natureza. Nós nos transformamos e, portanto, a ideia de trabalhar a dupla transformação da natureza do mundo aristocrático quando temos uma boa natureza, quando somos bons e ajustados. já o exercício, que é outra coisa, está relacionado ao talento natural de uma pessoa, como uma vocação natural sem precisar transformar nenhuma natureza, sem precisar trabalhar, sem precisar usar o ventre. Portanto, já que o talentoso se chega a ele naturalmente e não pelo trabalho, então, neste mundo aristocrático, mais uma vez, definiremos o aristocrata até a Revolução Francesa, como aquele que não trabalha. São os plebeus que trabalham, os que transpiram para trabalhar, os escravos, obviamente, antes dos burgueses. É o momento cristão, segundo momento dessa história da ética, que vai romper com o mundo aristocrático, o mundo da moral aristocrática. E, paradoxalmente, porque é, obviamente, um paradoxo para a República de Platão deixar o cristianismo da Escola Republicana Secular Anticlerical. Então, paradoxalmente, sairá da mensagem cristã o texto base, o texto-chave, no fazer para entender a ruptura que é a parábola dos talentos no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Todo mundo deve conhecer essa parábola que Jesus contou, que fala que é a história de um senhor que está prestes para viajar e fazer uma longa jornada e ele convoca os seus servos e dá a cada um deles uma soma em dinheiro. Mas ele chama essa soma de dinheiro e ele fala que cada um vai receber um talento diferente. Veja que interessante na tradução feita por português que fala o montante e chama isso de talento. Então, o valor moral, portanto, não depende dos talentos recebidos no início pelo senhor. Dir-se-ia hoje a herança genética. Aquele que tem muito talento recebeu determinada quantia, mais quantia. O que tem menos talento recebeu menos quantia. Isso fala na Bíblia. A dignidade moral, as virtudes morais, o valor moral de um ser humano dependem do que ele faz com ela e não pelo que a pessoa recebeu. Então, a pessoa que tinha mais talentos recebeu mais para guardar, a que tinha menos talentos recebeu menos para guardar. E a que recebeu menos, ela escondeu, guardou, e quando o mestre voltou da viagem, a que tinha mais talentos recebeu mais, ela devolveu em triplo, e a que tinha menos, devolveu somente o que recebeu. Ele falou, serve o preguiçoso e acabou levando ele para a punição. O que isso quer dizer? que com essa parábola se instaura a meritocracia em relação ao talento, em que a pessoa tem que receber e fazer frutificar o que ela tem e não receber de graça, porque é receber de graça a ideia da aristocracia, que a Revolução Francesa acabou demolindo, pelo menos teoricamente, quando cria a ideia de direitos humanos. Bom, não mais depende da natureza, dos talentos, mas da liberdade de enviar a ruptura com o mundo aristocrático. Agora, todos os seres humanos, a priori, são iguais, que é o que fala a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, já que está aí todos os seres humanos, a priori. Ou seja, você já nasce com dignidade, teoricamente, você já nasce igual, teoricamente. Mas há consequências há consequências abissais na parábola de talentos. Abismais, quer dizer, consequências grandes. A partir de agora, vamos ter que trabalhar, vamos ter que fazer crescer o que recebemos. E esse é o trabalho de fazer o que recebemos. Mesmo a aristocracia, que não existe mais a partir da Revolução Francesa. Então, não com um nome, pelo menos, mudou um pouquinho. Então, eis a moral de quando estamos no final do século XVIII. Parece estranho, mas nada mais vai além do que a sua boa vontade, segundo Kant. Kant fala isso da boa vontade desinteressada, da fundamentação da metafísica dos costumes. Ele vai questionando, mas como que você tem que agir de uma forma que não tenha tanto envolvimento subjetivo, que ele tem um horror a isso, porque você precisa universalizar essa norma moral. E você, se tiver envolvimento empírico que não possa ser universalizado, nunca você vai conseguir criar a lei moral. Como ele fala, o céu estrelado sobre a minha cabeça e a lei moral no meu coração. Como é que você vai criar essa lei moral que seja universal? Você tem que fazer com que tenha alguma possibilidade dela ser universalizada. E essa possibilidade, ele cria o conceito de boa vontade e desinteressada. O que significa exatamente a parábola de Mateus, capítulo 25. deve dizer o que significa que quando você diz isso de uma forma direta e explícita, mais uma vez, está perfeitamente em linha com a parábola dos talentos e a prova de que os dons naturais não têm valor moral. Nós vemos é que você os tem. Inteligência natural, beleza, força física, memória, capacidade para tocar um instrumento, capacidade com matemática, etc., assim por diante. isso são talentos naturais, mas são talentos neutros, podendo ser usado como quiser. E aí Kant cita o exemplo, você pode virar um assassino com o seu talento como você pode virar um virtuoso com esse mesmo talento. O talento é igual, depende do que você quer fazer com ele. O talento é neutro, é a boa vontade desinteressada. mas como tudo flui e você não pode banhar-se com a mesma água no rio duas vezes, como diz Heráclito, a natureza também muda, ou melhor, a visão que passamos a ter dela muda constantemente. Do modelo aristotélico da natureza como bela, ordenada, harmoniosa, ordem cósmica e tal, magnífica, passou-se para a descoberta de Newton, de um mundo caótico, em constante choque, criação e recriação, bem como para as feridas freudianas. Apenas um parênteses, tá? Que ele é criar. No livro Introdução à Psicanálise, de 75, o Freud afirmou que a humanidade sofreu três duros golpes dados pela ciência e que produziram nela, a humanidade, verdadeiras feridas narcísicas, ou o que ele chamou de egoísmo ingênuo, ou megalomania humana, o qual podemos simplificar dentro do conceito de antropocencismo clássico, né? O homem como centro de tudo, só lembrar da pintura, do desenho do Leonardo da Vinci, lá. Bom, a primeira ferida que Freud fala foi provocada por Copérnico, né? Que tirou o... criou o heliocentrismo, né? Derrubando a Terra como centro do universo, o antropocentrismo. A segunda lesão narcísica foi a descoberta através da teoria da evolução de Darwin e de Wallace, já no século XIX, o Copérnico foi no século XV, O Darwin já foi no século XIX, que o homem não é imagem e semelhança de Deus, o homem é só mais uma espécie de animal que está na Terra e que ele evoluiu e chegou ao estado que está. Ponto final. Então, não tem nenhum privilégio na evolução, nada. Ele evoluiu como qualquer outro e está sujeito aos problemas da evolução como qualquer outro ser vivo. Segunda ferida narcísica. Agora, terceira ferida narcísica de Freud veio com a psicanálise e a sua descoberta sobre a importância do inconveniente inconsciente na definição das nossas ações. Ou seja, o ego, a razão humana, não mais reina soberanamente como fundamento cartesiano da sua existência com plena autonomia. Ora, Descartes fala o penso logo existe. Ou seja, você só existe se você pensa. Quem pensa não existe. Essa é uma forma lógica de você afirmar. Mas se você falar que o ego não é mais o dono da casa e que o ego é só uma pequena parte dessa racionalidade que fica exposta, que fica catando os miúdos do inconsciente e tentando conectá-los e tentando entendê-los e decifrar, se o ego é isso, então não tem liberdade plena, então não tem autonomia de vontade, então sou eu e minhas circunstâncias, como diz Ortega e Garcês, então eu sou o que foi da minha herança da transgeracionalidade, então não tem a liberdade que os modernos pelo menos falaram, ele seria sobre o ego, seria somente a parte visível do agir humano como um iceberg, onde a camada submersa, o inconsciente, que ele chama, pode ser capaz de afundar o mais arrogante dos transatlânticos da racionalidade. Eu cito alguns exemplos, num tribunal aqui no Brasil, um determinado julgador, ele era desembargador, num determinado momento, eles estavam julgando um carroceiro que teria matado uma pessoa, e esse desembargador começou a chorar compulsivamente no julgamento, e ele queria absorver, 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 absorver de qualquer jeito, aí foram atrás e descobriu que o pai dele tinha passado pela mesma situação, então não tem como, o direito é uma falácia em se falar, em se tentar, em se propor que o julgador é neutro, não existe isso, isso não existe. é o que vemos, então era preciso estabelecer uma nova ordem diante de todos, todo esse caos, voltando um pouquinho ao que nós falamos, é o que veremos com Hume e Kant e Jonas, que são os três filósofos que eu falei aqui, deixa eu voltar aqui, aqui, é o que veremos dentro do que nós podemos chamar de projeto de desontologização e suas consequências para a ética do meio ambiente. Esse termo, desontologização, desontologização, é da professora Ferguson, que ela é do grupo de estudo da Kant na UFSC, ela fez o doutorado da Unicamp e pós-doutorado em uma universidade americana, e ela cita isso de uma forma interessante, que tanto Kant quanto Hume, apesar de um ser criticista, no caso Kant, e outro ser empirista, no caso de Hume, existe uma gana dos dois de querer desconstruir a ideia da ontologia, e por isso acaba refletindo na metafísica, sobre a construção de que existia na época. Kant chega a falar, Deus é apenas uma ideia, é o que você quiser imaginar, mas ele é uma ideia, uma ideia racional, e tudo parte do homem, que ele fala revolução copernicana em Kant. E é por isso que ela cita esse termo, desontologização. Bom, vamos ao capítulo primeiro, David Hume e o problema da causalidade. Aqui eu vou abordar nesse capítulo rapidamente, eita, já passou o horário, já vou passar rapidamente, então, sobre o problema da causalidade. Eu não vou ler tudo, porque senão eu vou, nossa, quando eu vi, já passou quase uma hora. Joelson, teria mais cinco minutos de exposição, tá? Então, vou resumir aqui. Desculpa, eu me empolgo, a gente fica no outro planeta quando começa a falar de filosofia. Bom, o problema do David Hume é o seguinte, ele fala, o David Hume, ele coloca que a causalidade não tem como você descobrir a origem dela, não tem como você racionalizar a causalidade, porque ele percebe que tudo que existe são os sentidos. Ele usa, daquela época até ele, o que existia sobre causalidade, que era mais em voga, era o que Aristóteles escreveu sobre a teoria das quatro causas, como vocês sabem, que é a physis, ou acidentais, que é a tecnai, as potenciais e atuais, a formal, que é a eidos e a ili, a eficiente, que é a quino, e a final, que é a telos, e a anterior e a posterior. Então, são as quatro causas que Aristóteles fala. Até Hume era isso. Ele categorizou as causas, mas não explicou como que ela surge. E Hume fala aí que não tem como explicar, tem como você concatenar. Através do quê? Da habitualidade. Através da habitualidade, você cria uma perspectiva do que seriam as causas, mas você não explica a origem delas. E tudo é através da impressão. Bom, pulando, Kant e o conhecimento do possível. Kant vem, como eu falei para vocês, no Prolegôminos, da qualquer metafísica futura que se possa apresentar como ciência, e critica Hume. Ele fala aqui, ele fala aqui que não tem como você aceitar o que Hume fala por causa do conhecimento a priori, que é um conhecimento sem experiência, portanto, não há como aceitar as categorias de Hume. Eu estou falando bem resumidamente, tá? E aqui, o que ele propõe? Na fundamentação da metafísica dos costumes, ele divide o conhecimento em várias áreas e procura colocar a moral como uma área também. Vou ter que pular aqui. Aqui ele coloca a imperativa da moralidade, a dignidade da pessoa humana, que é a pessoa humana como sua própria legisladora, o homem como fim em si mesmo, ele já coloca lá naquela página, acho que 45, 47, tradução, aqui da Barca, Barca Rola, da UFRJ, e o que mais? O que isso gera? O homem como fim em si mesmo. isso são variáveis que se faz na produção, por exemplo, da pesca internacional, que eu estudei um pouco de direito internacional sobre a pesca do atum, do esgotamento dos recursos alieúticos ou pesqueiros do mundo, e isso aqui é um cálculo que eles fazem para que você sempre tenha peixe mais insustentável, com o homem em si mesmo, o que importa é a satisfação do homem, não o meio ambiente. Bom, o que aconteceu de aqui para cá? De 72 para cá, houve a união de Estocolmo, Conferência de Estocolmo, que houve a união do meio ambiente com os direitos humanos, e de lá para cá, conceito de sustentabilidade. Aqui são os atos importantes que houve, tem a Estocolmo, Brunhau, que é o relatório do nosso futuro comum, tem a Conferência do Rio, Joanesburgo em 2002. E de 48, que é a Declação dos Direitos Humanos, e de 72, o que houve de importante? Movimento da Canto à Cultura, a africanização da ONU que os países africanos tornaram-se como membros e cadeiras dentro da ONU, o relatório do Clube de Roma e várias outras que tornaram possível o meio ambiente juntar com os direitos humanos. Nesse meio tempo, houve a criação da bioética ou formulação como uma cadeira científica, e principalmente com o livro do Potter, com os livros do princípio do Nuremberg, de Helsing, de Beltborn Report, e os princípios da bioética de 79. São os princípios básicos. E quais são os princípios que a bioética traz? Respeita a autonomia, não-maleficiência, beneficência e da justiça. Bom, ah, não apareceu. Mas aqui o estado de saúde, o estado de saúde, ele é influenciado por vários fatores. Aqui não aparece, mas o meu original, sim. Um desses fatores é o próprio meio ambiente. Acabou não aparecendo. Aqui. Ah, está aparecendo. Olha só. Essa é a leitura que se tem hoje na questão da saúde. Por causa disso, há a união da bioética com a própria defesa do meio ambiente, porque o meio ambiente é muito mais alargado do que a saúde da pessoa individualmente. A resposta de Jonas, rapidamente, para terminar. Jonas critica a substituição do homo faber pelo homo sapiens e propõe alguns pontos de reflexão. Proclama o imperativo categórico do agir de modo que a sua ação propicia a sua permanência na vida na Terra. Isso é bem kantiano. Demonstra a preocupação com o pensamento mais voltado para o futuro. O dever moral que temos com o extra-humano e o olhar para o futuro proclama o desenvolvimento tecnológico, deve estar submetido a um princípio ético e apresenta as categorias do bem e o dever como uma relação de pai com o filho. Bom, terminando, o grande problema da tecnologia, e esse é um capítulo que eu vou ter que abordar na minha tese, é que existem duas tecnologias, a tecnologia aplicada e a tecnologia teórica. A tecnologia teórica, existe uma resistência muito grande para colocar os princípios éticos em relação a ela. O que se fala é o seguinte, quando for aplicada essa tecnologia, você coloca, então, as limitações éticas, mas enquanto houver somente teoria, não precisaria. isso é criticado num dos textos que eu até mandei para, caso vocês queiram dar uma olhadinha, no... Só para terminar, aí eu prometo que eu termino realmente. Apresentação... Erson... Ah, está aqui. Não achei aqui. Mas é um texto do professor que ele fala que todos os cientistas deveriam ser submetidos ao juramento de Hipócrates, para que tanto a teoria científica quanto a aplicação dessa teoria científica fossem submetidas ao mesmo juramento, que é o juramento que todo médico faz quando ele assume a sua função. É isso, desculpa o horário ter passado muito, eu havia planejado e acabei me excedendo no horário. Obrigado. Obrigada, Joelson, pela tua apresentação. Parabéns. Porque fazer pesquisa é, em primeiro lugar, um ato sempre de coragem, né? Então, a gente se coloca, como tu falaste, as tuas vivências, elas te desafiaram, as tuas inquietações te desafiaram a seguir uma pesquisa. Professor, eu vou pedir para o senhor retirar o compartilhamento, por favor. Como é que eu faço? É isso que eu estou tentando aqui. O mesmo local que o senhor apertou para compartilhar, o senhor retira ele. Aqui fala, abrir bandeja de compartilhamento. Espera aí, espera aí. Ele tem um tizinho ali agora. Faz aqui. Eu não estou vendo. Aparece uma flechinha em compartilhar conteúdo do lado do botão de sair. Tu clica ali em cima e vai parar de compartilhar. Ai, acho que saiu. Foi. Deu certo sim. Beleza. Então, Joelson, estava dizendo que a gente se coloca, né? É impossível, como tu falou, existir uma neutralidade do juiz. Não é meramente uma máquina que sai oferecendo sentenças, né? Assim, a gente é como pesquisador. a gente não consegue fazer uma pesquisa sem ter uma interpelação que nos diga a respeito de algum modo, né? Então, com isso, eu abro o espaço para perguntas, para os colegas poderem manifestar comentários, questões, para o Joelson, para a gente, então, fazer o nosso momento debate aqui. Parabéns pela exposição. Obrigado, professor. O William, aí tem uma levantada, William. Isso, o William vai perguntar. Olá, colegas. Olá, Joelson, parabéns. Obrigado. Eu, na verdade, vou tentar te provocar, mas acho que o nosso trabalho filosófico, a nossa tentativa é muito mais provocar do que dar respostas, né? E eu sempre gosto de partir, assim, sempre da reflexão pegando realmente do título, né? E quando você parte do seu título, eu fiquei me perguntando se realmente seria de Kant e Jonas, né? Porque aí, entre Kant e Jonas, nós temos Schopenhauer, nós temos Nietzsche, nós temos Marx, nós temos Adorno, Forkheim, ou se seria realmente Kant e Jonas, né? Eu fiquei me questionando se seria um contraste entre eles ou se seria um, seria o outro. Bom, mas isso é apenas uma questão menos importante. Quando eu estava te escutando, eu vi que você, não sei se, na sua tese, se você vai abrir um capítulo específico para tratar do David Hill, e aí o que eu entendi quando você diz que a questão que está atravessada é a questão da causalidade. Enquanto você falava, eu fiquei meditando um pouco se realmente era essa questão que atravessa o problema da bioética ou das outras áreas, ou se não é, na verdade, aquele debate que o Kant abre antes da fundamentação da metafísica dos costumes, antes dos prolegômenos, na crítica da razão pura, que é a dualidade entre a necessidade e a liberdade. ou seja, não é, no fundo, a crença que faz com que se delibere ou não se delibere em proteção ou não proteção em relação à ética ambiental, mas, no fundo, talvez seja uma questão de agir conforme o dever em busca da justiça ou não agir conforme isso. Ou seja, se eu parto do princípio que é a causalidade, eu vou chegar num princípio que, bom, então não tem juízo moral nenhum a não ser aquilo que eu considero como hábito ou como crença. Ou seja, proteger ou não proteger o meio ambiente é a mera questão de relações de contingência, riumianamente falando. Ou seja, eu posso escolher fazer ou não fazer porque não tem nenhuma norma moral implicando. No sentido de Kant, isso parece se inverter um pouco. e parece se inverter um pouco por quê? Porque não é só Hilme que é importante a Kant. É possível a gente lembrar que o que Kant está fazendo? Ele está pegando o empirismo e o racionalismo e está exatamente cruzando para ver o que sai dali. O que sai dessas duas coisas? O que ele está criticando de um lado? A metafísica e do outro lado o objetivismo empírico. E o que ele vai ter que fazer para pensar os juízos sintéticos a priori? Ele vai ter que juntar as duas coisas. Mas a questão principal é o problema da fundamentação da bioética é a teoria das causas? Porque se for a teoria das causas, digamos que é simples resolver no sentido que ela vai parar no hábito. Ou seja, se é o hábito a resposta, eu consigo então solucionar através de um juízo que em Hilme vai ser muito fácil. Agora, o problema que eu acho e aí eu quero te questionar isso assim, será que não é o plano da liberdade e da necessidade que é o problema de fundo que está colocado? Por que isso? E isso é um problema que está propriamente dentro das próprias obras de Kant. Quem coloca o problema como tendo a moralidade é o próprio Kant. Por isso que a natureza não tem moralidade. Ou seja, quem pode deliberar sobre os juízos morais e agir hereticamente são aquelas pessoas que têm consciência daquilo que fazem. Então, a primeira coisa que eu coloquei assim, que eu, quando você dizia, eu anotava, é exatamente isso, porque a questão é como pensar em Kant, que é um pensador exatamente da antropologia, como pensar em Kant, que, e aí, realmente ele é um pensador da antropologia, uma crítica a um antropoceno. Porque o termo que depois você utiliza, que é bem legal, de desontologização, parece muito uma crítica que, por exemplo, Bruno Latour está utilizando, que é uma crítica a um antropoceno. Então, como pensar em um pensador de tamanha antropologia uma saída ambiental? Por exemplo, em Jonas isso é mais fácil, porque ele é um autor que escreve sobre isso, ele é um pensador que está dialogando, que está falando sobre isso. Agora, Kant, eu tenho um pouco de dificuldade. E essa dificuldade, eu fiquei, na hora que eu vou pensando, talvez, por exemplo, Hans Jonas esteja muito mais próximo de Paul Taylor e de Tom Reagan do que de Kant. Então, por exemplo, quando Tom Reagan vai falar aquela ideia de sujeitos de uma vida, o que é um sujeito de uma vida? Aquele sujeito que pode ser um sujeito consciente ou não consciente. E aí, o que você faz com esse sujeito? Quais são os tipos de ações que você tem? Então, eu não sei, eu queria te escutar um pouco mais sobre a importância de Kant. A importância de Kant nesse propósito e a importância de fato dessa teoria da ação na sua pesquisa? Bom, é que eu não dei o tempo de falar, mas a questão é a seguinte, o Kant, na minha pesquisa, ele é, para mim, um referencial dos autores da modernidade. A limpeza que ele faz na época da metafísica, a limpeza que ele faz de todo conhecimento nas três críticas e na fundamentação da metafísica dos costumes em relação à moralidade, me impressionou bastante pelo trabalho que ele fez em relação à metafísica. Por isso Kant. Kant não tem nada a ver com o meio ambiente, aliás, ao contrário. Ele fala que os animais não têm nenhum valor, etc, 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 que o homem tem que dominar a natureza, que é o sapere-alde, sapere-alde, sapere-alde. O projeto de desontologiação que ele fala, que até é um termo da Ferguson que eu falei, ela procura abordar o problema da coisa em si, que tanto Kant quanto o Hume fala. Por que Hume? É por causa da relação, da causalidade especificamente. Isso quem trouxe foi o próprio Jonas, na página 35 em diante do livro de 2004, do Princípio Vida, que fala o problema de Hume e Kant e a insuficiência das suas soluções. E aí eu comecei a ler, porque nessa obra de Jonas, ele fala sobre a vida, o princípio vida e o parâmetro vida, que tem que ser um padrão ético, inclusive, ele tem um exemplo interessante dos movimentos peristálticos do intestino nosso, que deve ser uma coisa, assim como ele tem que ser independente, eles são independentes, digamos assim, nós também temos que ter uma ética que siga essa vida com total independência, que não precise se submeter, por exemplo, a outros regimes que podem revogar alguns critérios. Então, nessa página, no capítulo 2, no ponto 1.1, que fala causalidade e percepção, ele fala sobre Hume, ele fala sobre Kant e ele critica os dois sobre a esvaziamento dessa causalidade, ou o que ele chama de irresponsabilidade causal ou irresponsabilidade da causalidade. quando o Hume fala sobre a causação, sobre as impressões e toda aquela cadeia, que ele parece até um Aristóteles ali, e o Jonas fala especificamente, mas qual que é a solução que Jonas aponta? Então, sob essa condição, estou lendo agora, página 36, sob essa condição, a reinterpretação da dinâmica mental tem uma dinâmica física e é, pelo menos, psicologicamente plausível, ou seja, plausível como um fato secundário, o dado primário sendo o parentesco com a dinâmica física em si. Então, passa a ser possível e talvez sedutora a tentação de confundir um com o outro. Quando Hume fala da impossibilidade da causação, Jonas chama isso de fantasia, né? Porque o que Jonas está ligado é a questão da vida, o princípio vida, que é uma coisa que Hume não tinha percebido isso, e Jonas percebeu por causa da Segunda Guerra. E por que Jonas? Porque eu fui o primeiro filósofo que tratou o direito ambiental. Nenhum outro falou sobre essa possibilidade, nenhum outro abordou o problema, nenhum outro falou sobre a transgeracionalidade, que é também relacionado ao Brunhound, que é o relatório de Brunhound, nosso futuro comum, da médica, que fala exatamente sobre esse ponto. Então, por isso que eu escolhi o Kant como modelo de filósofo, um filósofo moderno que limpou a metafísica, que fez uma limpeza, que instaurou um novo tipo de conhecimento epistemológico, etc. E Jonas, porque geralmente, aliás, porque especificamente o Jonas retomou o tema de Kant criticando ele, colocando a vida como regra e a morte como exceção, né? E trazendo essa questão da causalidade no capítulo 2 do livro dele, da obra, lançada em 66. por isso que eu escolhi os dois nessa parte. Outros filósofos falam, falam sobre a questão da liberdade, tal, tal, esses votos é muito, é muito profundo. Mas, sobre meio ambiente, que é uma parte que eu milito, que eu trabalho, que eu saiba o Jonas foi o primeiro. Então, por isso que eu acabei escolhendo ele. Entendeu? Colegas, alguma pergunta a mais? vamos nos inscrever aqui, levantando a mãozinha. que eu comentaria um pouquinho, para também pensar que tu, assim que tu possas expor um pouco melhor essa atenção, acho que o questionamento do William é bom, no sentido de que ele tenta explorar, afinal, o que seria esse sapereaud pelas avesas? Então, isso seria interessante, o que seria esse sapereaud pelas avesas? em que sentido se tentaria, o Hans Jonas tentaria inverter esse princípio? Talvez, se você desenvolve essa questão, talvez nos ajude para também entender o teu próprio foco. Nesse aspecto, eu acho que você também deixou clara agora a resposta. claro, tua preocupação principal não deveria ser, mesmo que o Jonas está apontando as causas, mas tua principal preocupação é a responsabilidade, quer dizer, como é que alguém ou quem é responsável pelas consequências dos atos? Afinal, como atribuir responsabilidade para as tecnologias que impactam na natureza, no caso, que tem o foco? Como atribuir responsabilidade a alguém que cria uma tecnologia, que faz um procedimento e que isso vai criar um impacto às vezes aqui? Então, como é que essa responsabilidade pode ser? Eu acho que o tema, claro, é a responsabilidade. E como é que também se produz a eximir-se das responsabilidades? Eu acho que esse jogo que, claro, me parece a mim essa categoria da responsabilidade que seria o teu foco, não? Bom, uma, escutando agora também eu, claro, veio na minha reflexão um ponto que é curioso. Você sabe, claro, que Hans Jonas e Anna Arendt conviveram os dois lá em Nova York que curiosamente os dois chegaram a ficar quase que inimigos, não inimigos, mas ficaram de uma rixa que até o final das vidas durou. A partir dos trabalhos dos escritos de Arendt sobre Eichmann em Jerusalém, que em cujo trabalho, claro, o que Arendt levanta é como que Eichmann é alguém que usa Kant para nossa responsabilidade, é um cumpridor do dever, um cumpridor do dever. Então, é muito curioso esse ponto aí, no caso que Eichmann, o trabalho que Arendt levanta, eu não sei se Jonas entendeu bem ou não entendeu, ou ficou também naquele circuito judaico que ficou jogando pedra em cima de Arendt, mas, claro, Arendt levanta essa questão, como é possível que Eichmann sendo responsável do campo de extermínio, ele pudesse dizer que ele na verdade não tinha responsabilidade da sua ação, porque ele era um cumpridor do dever, invocava Kant, aí está o jogo, me parece a tua questão. Bom, por que que eu falo que o nexo aí é muito pequeno, mas, talvez, em algum momento, seja interessante fazer uma leitura. Não digo desse ponto só de Eichmann, mas também porque é um problema da responsável do dever, como é que o próprio Agamben toma esse tema do dever, sabe, e ele, naquela obra Opus Dei, não sei se tu chegaste a ler, ele faz uma genealogia do dever, pelos avessos kantianos, sabe, como é isso, e ele chega a fazer um estudo de como é que a noção de dever, de dever entra na ética moderna, no caso iluminista, e se impõe, e no fim é uma, essa, termina se tornando um dever da função, algo que no direito se explora muito, um dever da função, então, é a lógica do funcionário, então, o funcionário, ele cumpre um dever da função, mas sua consciência fica no outro lado, ou seja, o dever como dever da função, que seria aquilo que Arjen explorou em Jerusalém, e que, a meu ver, também é a questão que Jonas está tentando escavar nesse princípio de responsabilidade, que quando se institui a figura do funcionário moderno, junto com essa figura do funcionário, surge o dever da função, então, o funcionário, ele não é responsável por aquilo que mandam fazer, se é um engenheiro, mandam fazer uma planta para implantá-la no meio da Amazônia, ele não é responsável, ele só fez o que ele mandou, ou seja, como é que se produz essa separação ética entre o dever da função e a consciência pessoal, enfim, esses dois últimos comentários que eu te faço de Arjen e de Agamben, certamente são mais para depois, para, no caso, se você quiser fazer essas leituras complementares, porque Jonas nas suas obras não dialoga diretamente, mas está aí. Agora, o Saper e Alde, talvez, pelas avessas, se você pudesse nos comentar, porque eu acho que aí tem uns nexos muito ricos entre estes pensadores. Sim. Então, o Kant, o que o senhor falou do Agamben, mais ou menos, o Kant, em 1783, ele escreveu esse opúsculo é Resposta à pergunta o que é o iluminismo. Nesse texto, pequeno texto que ele fez, ele escreve o termo Saper e Alde. E aí, nesse texto, ele fala que a humanidade passou da adolescência para a maturidade, ele enche bastante a questão do alfa, o iluminismo, mas em determinado trecho, ele fala o seguinte, Kant distingue dois tipos de razão nesse texto. A razão de uso privado, restrita, passiva, submissa às regras estabelecidas na sociedade e em favor desta, porque o próprio autor cumpre um papel definido e finalístico, o paro com o funcionário público, como o senhor falou, o juiz, etc. E a razão de uso público, então tem a razão de uso privado e a razão de uso público, que deve possuir liberdade de se expressar justamente porque não possui nenhuma função específica na sociedade e assim critica, inclusive, os eventuais erros do serviço a que está obrigado no uso privado. Então, ele cita o exemplo do pagador de imposto. Todo mundo reclama que tem que pagar imposto, todo mundo não quer pagar imposto, mas todo mundo tem que pagar imposto, senão a gente acaba sendo punido pela mão do Estado. Então, o que fazer? Bom, na razão de uso privado, eu vou pagar imposto, mas na razão de uso público, eu vou me revoltar por ter que pagar imposto, mas eu vou ter que pagar imposto no final das contas. Então, essa separação que ele faz, que Kant faz, é mais ou menos a questão da obrigação do dever. Quando Arendt escreveu essa Ashman em Jerusalém, que até virou filme, uma bela obra que ela fez, como repórter filosófica, digamos assim, eu lembrei também da obra de doutoramento dela, que é O Amor em Santo Agostinho, que foi o primeiro filósofo, o existencialista, da época da Idade Média lá, Agostinho, talvez pelas agruras que ele passou, pela conversão, que ele era pietista, de repente virou cristão, um cara devasso, e resolveu, acabou entrando para o cristianismo, ele era um homem real, porque você pega Tomás de Aquino, por exemplo, apesar de Tomás de Aquino, toda a confusão que teve, teve que estudar em Paris, saiu fugido, o pai até queria matá-lo, porque ele apoiava uma pessoa que era contra o Papa, tem toda uma história, um backstage por trás da história de Tomás de Aquino, que não é muito legal não, mas ele soube separar, e a questão função pública dele, quando ele escreveu As Sumas, ele soube separar, principalmente, quando ele rebateu as acusações e heresias que tinha em relação à doutrina cristã, então, Agostinho, sim, Agostinho foi a base existencialista de várias discussões, e quando a Ariadne escreveu a sua tese de doutoramento sobre ele, eu acho que realmente o Jonas não entendeu o que ela escreveu, ou então não leu, ou então ficou contaminado pela questão terrível, de ter passado por toda a questão do campo de concentração dos judeus, ele era judeu, etc., trabalhou na guerra, combatendo os judeus, os nazistas, e acabou sendo contaminado por isso. Isso, eu vou ter que dar uma olhada nessa relação, mas essa função, da função pública, dever público e privado, e essa tentativa de separação é muito interessante, porque acaba sendo, no meu ponto de vista, uma questão mais narrativa, mais, sem abordagem, mais profunda, né, e o grande problema do Brasil, o grande problema do esvaziamento do próprio conceito do direito, e isso, talvez, tenha a ver. Você é uma coisa pública, você é uma coisa privada, então você, um exemplo, você, durante o cunhadinho, você está impedido de atuar no processo, mas se você se separar hoje, amanhã, você não está mais impedido. Quer dizer, é uma coisa que não tem como imaginar isso no mundo real, mas é o que está na lei. Isso são vários, e vários, e vários, e vários exemplos. No meio ambiente, há sobre conceitos de áreas, áreas consolidadas. O que são áreas consolidadas? São áreas que você trabalhou na terra por mais de cinco anos, então consolidou. Só que o dano ambiental é o mesmo, de trabalhar menos de cinco anos, ou mais de cinco anos. Isso tem estudos científicos, comprovam um lado, como comprovam o outro lado, existe dano ambiental. Mas para a lei, se você ficar descansando na terra há mais de cinco anos, beleza, menos de cinco anos, não pode, tem que regenerar. Então, esses conceitos que acabam atrapalhando a vida real que a gente tem. Mas da Arendt, eu lembro bem dessa questão dela no doutoramento que ela fez lá. E, realmente, ela tinha uma amizade com o Jonas, e quando houve isso aí, os dois acabaram se separando. Esse livro do Opus Dei, do Agamben, sobre essa genealogia que ele fez, eu vou dar uma verificada que eu confesso que eu não li. Colegas, alguma pergunta a mais? Não. Bom, eu acho que, então, a gente pode convidar o próximo colega, Castor, para fazer a sua fala? Sim. Certo. Pessoal, eu vou me despedir de vocês agora, porque eu preciso resolver uma questão, preciso sair, mas, de toda forma, então, deixo aqui o agradecimento ao Joelson pela apresentação dele, pelos comentários, e aos colegas, então, até breve, até a nossa próxima conversa, o nosso próximo encontro. Obrigado, professora. Obrigada. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Obrigado, professora. Joelson, muito obrigado também, pelo tempo, isso, o tempo nos obriga, mas eu acho que é importante, as duas mãos, por um lado, expor assim, dar a conhecer o tema, a tua pesquisa, enfim, poder receber minimamente alguns ecos, e isso fica sempre tudo no aberto, mas obrigado, viu, Joelson? Obrigado, senhor, professor. Obrigado, obrigado a William, obrigado pelo senhor, e quando eu falo William, vai perguntar, até esfriei aqui, graças a Deus, eu estava bem escorado dessa vez. É muito importante. Sim, sim, ele é um excelente colega, admiro muito o trabalho dele. Perfeito, muito bem. Então, agora, na sequência, nós vamos continuar com o, então, nosso colega, Edson Sestari, então, o tema que ele vai apresentar é a ideia de infinito em Levinas, seu potencial de crítica à superação da cartografia individualista de pessoa, o resgate da alteridade, então, o Edson Sestari, ele possui a graduação em filosofia pela Universidade Católica de Ombosco, também ele tem a graduação em teologia pela PUC do Rio Grande do Sul e também um mestrado em teologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Bom, tem, além de outras várias funções que ele já desempenhou, atualmente, diretor da Faculdade de SEDAC, é um nome correto, não sei, é um nome moda de ano e ano, Castor. Pois, então, aqui o Teolates diz que é SEDAC, enfim, da Faculdade Católica de Mato Grosso, eu acho que é um nome esse, então, que neste momento está e, então, está fazendo o doutoramento também, no programa de pós-graduação da Unisinos, com o projeto sobre Levinas. Então, agora o Edson, então, poderá nos apresentar aí um recorte da sua pesquisa. Fique à vontade, viu, Edson? Está bem. Você projeta para mim, Castor? Sim, projeto. Bom, primeiro, boa tarde a todos, uma alegria poder partilhar de poucas ideias construídas até então em torno de uma proposta de pesquisa. Na verdade, eu estou tentando me encontrar ainda nesse conjunto. A minha preocupação de fundo é uma preocupação também existencial e de missão e ela vem também um pouquinho da minha pesquisa da teologia. Eu fiz o mestrado em teologia e trabalhei o tema da comunhão dos santos e nessa ideia eu trabalhei muito o elemento das relações e a grande crítica era justamente contra essa perspectiva individualista e a compreensão individualista de pessoa. E no período do mestrado eu tive como orientador o Luiz Carlos Suzin, que é um dos conhecedores de Levinar no Brasil e acabou respingando muita coisa do conteúdo levinasiano na minha tese de mestrado em teologia. Até na banca o primeiro capítulo o professor fez os questionamentos que pareciam mais filosofia que teologia. Então, acho que isso também me encaminhou um pouquinho para essa nova perspectiva de pesquisa. Então, eu vou apresentar agora, partilhar com vocês agora, com muita humildade, algumas intuições e eu escolhi um artigo do professor Sayan para poder ajudar a ser um pouquinho mais acadêmico, porque o meu projeto, a minha pesquisa, eu ainda não tenho nada escrito sobre ela. Então, vamos lá. Então, a primeira ideia é apresentar algumas teses que o Luiz Vinás propõe a partir da ideia de infinito. Só uma pergunta, está aparecendo para todo mundo, os lives? Para mim, está? Sim, está. Está perfeito. parece por isso. Então, correto. Perfeito. Quando você quiser me avisa, eu vou trocando. Está bem. Então, eu escolhi esse artigo que eu achei um artigo muito bem escrito para poder entender a ideia de infinito. Aí, no segundo momento, a partir dessa ideia, apresentar algumas críticas, a partir dessas teses, a filosofia ocidental e, mais especificamente, a ontologia, que é um pouco o foco da crítica e a perspectiva desde onde eu entendo a problemática do individualismo, mais especificamente na modernidade. O terceiro, eu gostaria de destacar aspectos que sinalizam que o resgate do lugar do outro na constituição da subjetividade. E, agora, nos últimos seis meses, eu estou meio encucado com uma outra perspectiva que ela vem do seguinte pano de fundo. Levinar tem trazido para dentro da reflexão filosófica muitos elementos da cultura hebraica e, a partir dessa cultura, ele faz toda uma reflexão na filosofia com conceitos muito próximos. E eu fiquei pensando muito também na nossa questão de país, de Brasil, e especialmente dos nossos ancestrais indígenas e como integrar essa diferença de uma matriz curricular com conteúdos que possam contribuir nessa reflexão de superação do individualismo, da compreensão individualista de pessoa. Então, aqui eu vou muito humildemente apresentar algumas ideias ainda muito simplórias em torno do conceito da imaginação conceitual, que eles chamam no Zé Anomânio de Utupé, de Davi Copenágua e o Bruce Albert, que foi o etnólogo que escreveu com ele a obra A Queda do Céu, mas eu vou fazer isso a partir de um artigo do Marco Antônio Valentim, que é da PUC Federal do Paraná. E, com isso, algumas aproximações com a ideia de infinito de Levinas. Então, a minha tese está se inclinando no seguinte sentido, é dar uma olhada no conceito de infinito de Levinas, olhar para esses conceitos que vêm agora com essa obra significativa, que é A Queda do Céu, que foi traduzida, foi publicada em francês em 2010 e traduzida em 2015 no Brasil. Então, é uma obra bastante substancial, 740, 750 páginas, com muita fundamentação linguística e etnográfica. E eu senti nessa obra que existe uma possibilidade de olhar para ela e ajudar a compreender a partir desses conceitos e dessa cosmovisão, dessa compreensão de pessoa, nesse entendimento e vivência da ecologia, elementos para fazer essa crítica à concepção individualista de pessoa, mas, acima de tudo, ajudar a trazer elementos para a reflexão filosófica nossa propositivos também. Pode passar o slide, Castor? Então, a introdução do artigo que eu compartilhei com vocês, o próximo slide, o autor começa citando uma frase que está no livro de Deus é que vem a ideia, que a ideia do infinito consiste num pensamento em que todos os momentos pensa mais do que pensa. A partir desse eixo, ele vai desenvolver toda uma crítica à ontologia e uma série de outras vertentes filosóficas e propor a abertura desse conceito de infinito e as perspectivas que ele propõe. aqui algumas questões introdutórias que ele sinaliza que Levinas ainda é um pouco desconhecido no público brasileiro, carrega um pouco o preconceito por vezes de ser tratado como teólogo e não como filósofo, mas o interessante é que é ver essa perspectiva de olhar para a filosofia e de pensar a filosofia e que a filosofia pode vir de muitas fontes ou de mais fontes diferentes do viver. Então, a ideia é que o conteúdo da filosofia não é apenas um conteúdo racional, mas os elementos podem vir de muitas e variadas fontes do viver, do dia a dia. E aqui eu crio uma primeira hipótese de diálogo com essa perspectiva do viver nesse contexto da cultura específica e anumame. É um trabalho bibliográfico, eu não vou fazer trabalho de campo, não vou fazer um trabalho etnográfico, mas a partir dessa obra, que ela está muito bem fundamentada e muito bem escrita, é pensar alguns elementos desse modo de viver, dessa cultura, que possam contribuir para essas duas perspectivas, da crítica e também das proposições. Um outro segundo elemento que o Levinato trabalha dentro dessa esteira da fenomenologia de Heidegger e de Husserl, mas inverte propondo a ética como filosofia primeira e isso, com isso ele cria uma crítica muito forte à ontologia e especificamente também a toda essa discussão do ser e da essência. Bom, aqui, essa crítica, para mim, eu entendo que ela abre uma possibilidade de sempre considerar e permitir que essa diferença que é o outro possa ser entendido como uma alteridade e aí tem essa grande discussão que Levinato já faz logo no início de Totalidade Infinito, que é a crítica de que a cultura ocidental, a filosofia, ocidental, é uma filosofia da absorção da diferença, da alteridade do outro no mesmo. Então, a forma como nós desenvolvemos a filosofia no ocidente para ele é sempre uma redução da diferença, uma redução para a discussão em torno da categoria do mesmo. Podemos passar para o outro? Bom, para ele a ideia da alteridade é muito mais do que uma categoria lógica ou uma construção do intelecto, do pensamento que pensa a alteridade, mas algo que se impõe, que se apresenta como o rosto e o olhar para além de toda e qualquer ação do pensamento. Então, essa ideia da filosofia é a primeira que o outro, a alteridade, ele se apresenta a priori, ele é antes do pensamento e antes da categorização lógica que nós fazemos da realidade. Por isso, a discussão desse elemento da filosofia primeiro, que é o lugar onde ele se apresenta. Se apresenta como o rosto, a alteridade se apresenta como o rosto antes, antes da reflexão, antes da razão e antes da categorização e da construção. Ele usa muito o termo da representação, né? Antes da representação ou da tematização existe a ideia do outro, da alteridade. Então, para Levinas, o outro é algo que está para além do eu. Essa ideia do para além é uma ideia de para além e para quem. Ele usa um termo também que, além da transcendência, existe uma terminologia que ele usa em totalidade infinita, que é a ideia da trans-ascendência. Então, o outro, ele é ascendente e é descendente. E, na verdade, desse ponto de vista mais topográfico, ele fala que a alteridade, o outro, ele se apresenta a nós numa profundidade que não é de horizonte, mas é uma profundidade descendente que entra na existência. essa ideia de que o outro está aquém e além do eu. É ele que incomoda, ele é uma incômoda presença que não se deixa converter nas equações narcísicas de quem por ele é traumatizado. Então, para Levinas, o outro, ele é uma alteridade tal que ele não cabe dentro das estruturas nossas de representação e de tematização, que a gente vai ver com mais calma para frente. O autor, então, faz uma citação do Ricardo Tim, o outro é fundamentalmente um estranho, um antirreflexo do mesmo narcísico, a ruptura do jogo de espelhos autoiluminante ao qual se entrega o intelecto deixado só as suas representações. aqui de novo aparece o termo da representação como uma crítica à forma como a gente faz filosofia do ponto de vista ontológico. Levinas traz um outro tema aqui, ele argumenta a respeito da violência implícita dentro do acontecimento ontológico como dinâmica totalizadora. O que o conduz a acusar a razão em sua forma de teoria da identidade, que é a ideia do mesmo, de mero interessamento pelo ser como ser eu. Regras de pensamento tecido pela via do Conatus, como se fosse uma coisa inata que vai se desenvolvendo ao longo da existência, como esforço de autoafirmação de onde se justificam os mais bizarros esquemas de anulação e de redução da alteridade. Aqui me parece que é uma crítica muito contundente e eu talvez faria um pequeno comentário aqui que me parece um problema bastante duro que a gente precisa ajudar a pensar hoje é que essa mesmidade, essa ideia da identidade ela nem sempre é ela nem sempre é singular no sentido de pessoa uma pessoa individualista uma figura individualista mas Freud chamava essa questão narcísica ele dava um nome chamado narcisismo das pequenas diferenças quando a gente faz agrupamentos ou pequenos agrupamentos ou pequenos partidos onde toda a diferença externa a isso ou exterior a isso ela tende a ser reduzida ela tende a ser anulada ela tende a ser extirpada da possibilidade de diálogo então a racionalização e a representação a totalização que vem a partir dessa dessa reflexão ontológica ela ela não se dá só no cunho pessoal me parece que ela tem incidências em agrupamentos então nós vamos criando grupos que se fecham na sua mesmidade mesmidade e tudo aquilo que é diferente ele tende a ser anulado reduzido absorvido incluído dentro da perspectiva é do mesmo me parece que é um elemento que que merece uma reflexão a ontologia no papel de filosofia primeira mais do que prenúncio de um equívoco diz ele diz e revela em sua trama elementar a promoção de um estado de guerra de guerra e conflito estabelecimento como estabelecido como tônica norteadora e promotora de sentido no qual o bem e a moral estão igualmente suspensos quando quando Levinas reflete um pouquinho sobre a categoria de infinito ele faz uma sinalização a Platão quando discuta a questão do bem como se o bem estivesse acima da concepção da concepção de essência e pra ele essa é um elemento também que ajuda a superar então o exercício da ontologia como filosofia primeira pra ele é um exercício da promoção da guerra em função dos totalitarismos que ela vai criando com essa reflexão revela a manutenção de um estado no qual se vive a crise do encapsulamento no mal e no interessamento por si tempo alheio à possibilidade da exterioridade alérgico à alteridade no qual toda leitura sobre o homem é sempre tragicômica e viciada aí na reflexão ontológica é uma reflexão que ela é sempre falando sobre si mesma e de si mesma então tudo aquilo que é possibilidade de inclusão da alteridade do diferente ela causa ela causa alergia porque quando não se consegue encapsular tudo naquilo que se pensa e na forma mentes em que está sendo repetido aquilo que é diferente se torna alérgico Levinas rompe com o sentido filosófico que coloca o saber e o compreender como ponto de referência e vértice de toda a nossa relação com o mundo e fala agora sobre a transcendência como trans transcendência e na metafísica como aspiração de algo que está para além para ele a reflexão sobre o ser o ser e o ente que é próprio da ontologia é uma reflexão que se dá na esteira do saber e do compreender da tematização e da representação e a ideia do outro a ideia de considerar o outro e a alteridade e a exterioridade ela precisa romper com esse ciclo de reflexão e essa palavra trans ascendência ela dá essas duas perspectivas do aquém e do além do ser e do não ser também e aí tem uma diferença tem uma consideração que ele faz que essa ideia do não ser do ser e do não ser também não significa o nada e as últimas reflexões reflexões dele vão nessa perspectiva de o outra mente que ser que não significa um outro jeito de ser um outro modo de ser uma outra maneira de ser mas é o diferente dessa reflexão ontológica do ser é aquilo que vai numa perspectiva de além quando a consciência racional é entendida como um saber que é o logos do ser o outro no seu ser em si a alteridade cede ao poder racionalizador do mesmo na mediação ontológica dessa dessa metodologia na fixação pelo ser se negou algo de fundamental à condição humana então a minha a minha a minha ideia é é olhar um pouquinho sobre o que que foi negado de fato a condição humana quando nós como humanidade ocidental imprimimos a ontologia como uma como filosofia primeira o que que o que que ficou descoberto na compreensão de pessoa é ou de subjetividade o Levinas usa mais o termo da subjetividade de sujeito ou da intersubjetividade o que que o que que ficou negado de fundamental nesse nesse processo me parece uma questão pertinente também bom aqui ele vai falar de novo na questão da guerra e essa questão do conflito dos totalitarismos que isso tudo é fruto da racionalização do real então pela ontologia em meio ao vício da pergunta pelo ser e pela busca de organização da realidade a partir de mecanismos solipsistas o que se fez foi negar o trânsito humano no mundo em que o encontro com o outro é também riqueza e fertilidade isso é um elemento que para Levinas essa reflexão do ponto de vista ontológico tem negado de elemento fundamental para a dignidade humana essa ideia do trânsito é um é um é um termo que não aparece muito nas obras de Levinas mas aparece muito a ideia de relação e ele chama atenção que é uma relação sem correlação porque quando nós vamos nessa dinâmica de trânsito descrever ou tematizar ou representar uma relação nós já acabamos no ciclo da ontologia então é uma relação aberta é uma relação sem correlação de forma que nós que nós podemos dizer alguma coisa sobre ela mas nunca dizer de forma definitiva então ao pensar a partir dos esquemas do ser em ato que a ontologia o faz que impõe ao mundo sentido e significação onde compreender é subsumir em si o outro se perdeu de vista a dinâmica na qual o corpo humano está embarcado numa relação que transcende suas próprias forças desprezou-se o fato de que para além da atividade da consciência somos também convidados a vagar pelo mundo para além de nós mesmos isso como seres que são sujeitados a traumas excessos ao outro e a alteridade aqui está um elemento fundamental da perspectiva da da perspectiva da relação e aqui eu estou bem inclinado a discutir um pouco a ideia de tempo também aqui que Levinas ele 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 inclui nessa perspectiva relacional a ideia de um tempo diacrônico ou um tempo até anacrônico porque nós dentro da perspectiva ontológica nós temos o risco de olhar as coisas a realidade e as relações sempre do ponto de vista de uma perspectiva de um tempo sincrônico que é um tempo linear onde as coisas vão encadeadamente acontecendo entre passado presente e futuro e para Levinas esse elemento não é tão simples assim ele tem uma complexidade maior entre o passado presente e futuro e ele trabalha com com a categoria de um tempo diacrônico mas também com o tempo com o tempo anacrônico eu pretendo também discutir um pouco esses esses elementos porque me parece que esses elementos essa categoria de tempo ela permite a dinamização das relações e que a gente não faça a representação ou a tematização ou o encapsulamento dessas relações que elas precisam ser elas precisam ser abertas então a ideia da temporalização do tempo também que acontece dentro dessas relações me parece que são significativos eu vou acelerar um pouquinho porque senão eu não consigo não consigo chegar então em diálogo com o Descartes que é o de onde ele pega da terceira meditação de Descartes que ele pega a ideia a categoria de infinito para dar corpo um pouco às teses então ele se debruça sobre a conhecida meditação cartesiana a respeito da ideia de infinito na qual Descartes afirma Deus como outro ser iminente transcendente não imandente ideato além dos contornos do eu e de toda a ideia que o pensa e nele encontra elementos filosóficos férteis capazes de lançar luz sobre a possibilidade da evasão do contexto argumentativo na qual se mantém fixadas na adequação da consciência e na dinamicidade no ético no hemática o sentido filosófico conhecido pela tradição aqui tem uma tem uma uma crítica embutida não só a ontologia mas também a intencionalidade da consciência da fenomenologia de Rússio desde aí estampar-se ia uma forma de relação irredutível à previsibilidade da consciência e da intencionalidade e que só é passível de ter sentido a partir da exterioridade então aqui tem um elemento que me parece significativo também porque pela ontologia nós vamos dando sentido e significado as coisas pela consciência ou pela intencionalidade da consciência para ele o sentido ele vem da exterioridade ele vem do outro ele vem da 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 assimilação classificatória e aí e aí é a grande discussão como que como que essa como que se dá essa ideia do infinito né como que ela aparece então aí existe um elemento já que que Livinaz vai vai usar bastante é que para de cara a ideia do infinito ela só pode ter sido implantada em nós ela ela vem da exterioridade ela vem do outro porque é o finito não dá conta é pela sua própria lógica ela não dá conta de chegar ao infinito então existe uma 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 disparidade até lógica aí então a ideia do infinito ela ela vem ela vem de fora ela vem do outro ela vem da transcendência o pensamento descobriria a capacidade de pensar mais do que pode conter sem desdobrar em conteúdo o próprio pensado onde se vislumbra a presença por um lado e distância por um outro presença como relação mas sem correlação pensamento extravasado ao mesmo tempo que atravessado pela transcendência desde o qual se rompe o círculo vicioso da imanência e a órbita do ego a ponto de se implodir a pretensão de validade universal e o caráter original da intencionalidade é um percurso extraordinário que desemboca na ruptura do eu penso isso aqui eu já sinalizei algumas algumas questões sobre isso da presença como presença da alteridade como uma relação sem correlação ou seja que ela que ela não se desdobra em conteúdo conteúdo da consciência da intencionalidade mas é uma presença é uma presença aberta extravasado e atravessado pela transcendência a consciência sofreria aqui uma espécie de trauma como se fosse incapaz de fechar sobre si o círculo do conhecimento com essa com essa ideia da transcendência e da exterioridade a consciência ela nunca fecha os seus processos de pensamento de tematização ou de representação então o grande trauma da consciência seria essa impossibilidade de representar de tematizar de dar o conteúdo por completo fechado me parece que é uma postura bastante significativa e que grande parte de nós já tem internalizado que é essa essa dimensão de uma espécie de humildade diante da complexidade da realidade ou das coisas que estão postas aí para a gente pensar que nós de fato não damos conta de tudo isso agora tem uma outra questão essa dinâmica para Levinas ela não se dá por causa do limite da nossa consciência mas é por causa da exterioridade da transcendência acho que é um elemento que que ajuda o infinito seria a expressão da renúncia de qualquer espécie de totalidade de qualquer forma centralizadora ao pensamento delineando um caminho fora do mesmo é fora da ideia do ser e fora da ideia do mesmo a ideia do infinito representaria a necessária abertura a um outro contexto de discussão em que novos horizontes de sentido se descortinam pela exata desagregação de que toda realidade é sempre uma realidade coetânea à presença da consciência isso indicaria uma forma importante de subversão da própria metafísica da tradição sem que haja nisso recalcamento sobre o inconsciente aqui tem um elemento de temporalidade também porque nós temos essa ideia de que o conteúdo de consciência num determinado tempo gera um conceito para Levinas isso também não dá nem que isso venha do inconsciente que venha de qualquer lugar porque a origem dessa relação ela é ela é da alteridade ela é da ela é da exterioridade então as representações e tematizações e categorizações e conceitualizações que nós fazemos em determinados tempos que nós achamos que essa relação ela é da consciência que percebe que dá sentido ela é de fato coetânea que ela se dá no mesmo instante ela é para Levinas ela é um pouco ela é um pouco ilusória essa essa perspectiva é contextos de uma contexto de uma realidade heterônoma além dos limites do eu que indica um instante de significação que extravasa os limites da egoidade e que remete a horizontes esquecidos de uma intriga espiritual que não coincide nem com o movimento marcado pela finalidade nem com a auto-identificação da identidade para ele nós somos viajantes de um lugar onde nós nunca de onde nós nunca viemos e para para onde nós nunca iremos também não tem não tem finalidade pré-estabelecida e não tem auto-identificação com 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 identidade a ideia do infinito o infinito no pensamento romperia nesse caso a atualidade do costo e remeteria também a passividade mais passiva que toda passividade desde a qual é possível pensar numa instância afetável capaz de ser ensinada como a passividade de um traumatismo sobre a qual a ideia de Deus fosse colocada em nós então essa dimensão da exterioridade coloca o eu ou o pensamento ou o córdio numa atitude de passividade porque ela vem ela vem de fora ela vem da exterioridade o infinito o infinito não nasce em nós e não é criatura nossa ela é uma exterioridade que nos afeta e Levinas trabalha um pouco com essa categoria do traumatismo depois ele vai usar ele vai usar também a ideia de substituição que é uma outra categoria interessante Levinas interpreta a ideia do infinito como ressignificação do próprio interessamento da consciência para mostrar que originalmente se está muito mais disponível do que de prontidão ou seja a subjetividade humana no seu sentido mais elementar é desinteresse é abertura e disposição afetável é a ideia do inter do a perspectiva da racionalidade ontológica é uma perspectiva do sujeito que se interessa pelo ser a perspectiva que é uma perspectiva de desinteresse porque ela é uma é uma é uma é um pensamento aberto e é um pensamento que é uma subjetividade aberta e uma consciência aberta porque a perspectiva vem da exterioridade a ideia do infinito abre novas perspectivas sobre a própria condição elementar da subjetividade que segundo Levinas mostra um contexto precioso para toda a fenomenologia da consciência já aí se poderia especular sobre a humanidade e sobre o próprio estatuto criatural sobre como se constitui a separação que aqui vem a ser a condição para se falar em implantação e ensino só se ensina um ente separado diante de nós e sobre que condições é possível pensar uma significação na forma de ensino posteriormente dito por Levinas como traumatismo então aqui Levinas vai trabalhar muito com uma categoria que ele traz também do judaísmo que é a ideia de criaturalidade ou de criação ex nilio mas essa relação essa relação da subjetividade enquanto criatura com a transcendência ele pressupõe uma perspectiva de separação então nós trabalhamos muito dentro da ideia da representação como se houvesse uma e a ontologia como se houvesse uma espécie de fusão de participação de comunhão não para ele só se dá ensino sentido e significação se houver um ente separado se for a mesma coisa se for a mesma coisa nós caímos na perspectiva da da ontologia da categoria do mesmo então esse elemento da separação é um elemento significativo dentro desse processo da relação da subjetividade com o infinito Castor se eu tiver demorando muito você me me fala que eu poder mais cinco de cinco a dez minutos você extrai tá eu vou vou acelerar aqui então a ideia do infinito remete nesse nesse caso o pensamento ao próprio tempo da criação de novo que é um contexto não coitando a consciência e e aqui vem o elemento da 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 anarquia né que é além da presença e e a questão do tempo anárquico então a partir disso algumas coisas se justificam a evidência de um transcendente não imanente é um infinito como exterioridade absolutamente a lei ao ser e aos trâmites da consciência e da identidade a separação como condição elementar desde a qual se pode pensar num transcendente não imanente na relação sem correlação na qual surge o sentido o que indica a necessidade de ressignificação do próprio psiquismo humano a ideia da separação será em muitos momentos usado por Levinas como sinônimo de santidade santidade como absoluto absolutamente separado essa ideia de santo como separação a significação fora dos processos da imanência da consciência como ensino antes de qualquer tematização e interesse que exige elementarmente um contexto de passividade e vulnerabilidade como abertura e disposição ou seja se há a evidência de algo que extrapola a imanência esse vem ainda antes da própria ideia a ideia de si num contexto de passividade no qual há significação antes de qualquer tematização se for ao contrário toda a significação seria já viciada pelo contexto em que ela se daria então a significação ela é dada antes de toda e qualquer tematização o estatuto criatural na evidência de um tempo anárquico além da presença que é na verdade o contexto anterior a própria ação consciente como disposição afetável desde o qual se pode falar em ensino Levinas afirma que em decário infinito descrito permanece ainda no objeto do cogito aqui para Levinas o decário ainda continua dentro da perspectiva teorética buscando apenas a ideia de uma prova de Deus e aqui para ele ele fica ainda preso no universo da ideia e para Levinas o infinito ele rompe com a própria ideia ele é maior que a ideia que se tem do infinito acho que isso é um elemento interessante Castor eu acho que nós vamos para a conclusão porque é uma é uma outra é um outro um outro elemento interessante que é a ideia da socialidade né que é o lugar onde acontece essa o lugar onde acontece essa relação essa relação entre entre o eu e a exterioridade entre o eu infinito entre eu e o outro e a alteridade então para ele a ideia do infinito em mim ou a minha relação com a transcendência vem a mim na concretude da minha relação com o outro homem na socialidade que é minha responsabilidade para com o outro nesse acesso ao rosto há certamente também um acesso à ideia de Deus o infinito no finito mais no menos que se realiza pela ideia do infinito produz-se como desejo essa é uma outra categoria que 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 vai vai trabalhar muito que é a ideia do desejo é a forma como se dá como se produz o infinito na pessoa o infinito na pessoa se produz através do desejo mas o desejo é maior do que fruição não é fruição não é necessidade é um desejo que nunca se esbota porque esse desejo também ele não é um desejo do eu ele é ele é um desejo é do infinito quem quem provoca esse desejo é a exterioridade quem provoca isso é a alteridade é o outro é ele chega a dizer que que é uma fome que nunca se sacia porque ela é ela é alimentada pela exterioridade é alimentada pelo outro e não pelo pela pelo eu não é uma necessidade e não é não é uma uma fruição então o desejo eu vou pular uns dois três slides aí Castor para a gente finalizar com essa ideia do desejo o desejo é nesse caso a marca de um pensamento que pensa mais do que pensa e que nasce do desejável é revelação surge e se produz alheio a qualquer movimento do eu o desejo não é do eu o desejo nasce do desejável Levenas pretende assim ultrapassar qualquer espécie de horizonte a priori sobre o qual a relação com o outro poder se efetivar ou seja não há aqui o anteparo do ser da ontologia e da compreensão a revelação em relação ao conhecimento objetivante constitui uma inversão ela vem ela vem da exterioridade e não dos exercícios racionais e lógicos do eu Levenas considera que o desejo por outrem é exatamente uma disposição não condicionada e jamais justificada que nasce num ser feliz que não necessita de nada ou mais exatamente para além de tudo o que ele pode faltar ou satisfazer o que descreve uma espécie de transbordamento da consciência em que se extrapola a lógica centrada no eu penso por um sentido que se determina agora sob um trauma do eu posso ou seja o desejo seria uma necessidade de quem não tem necessidade uma necessidade luxuosa de um ente feliz é nessa perspectiva que ele trabalha a ideia da a ideia da separação essa relação com a exterioridade ela ela não é fruto de um limite ela não é fruto de uma de uma falta de uma carência de uma necessidade de uma fruição ela é um desejo movido pela alteridade e pelo outro essas perspectivas me parecem que eu vou tentar fazer fazer essa crítica ao individualismo da modernidade tanto dentro dessa perspectiva mais que a gente chama epistemológica mas também dentro dessa perspectiva antropológica e relacional também do 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 nosso da nossa humanidade Edson eu acharia que seria muito interessante que ao menos você tentasse relacionar como é que você vai conseguir relacionar como você pretende relacionar com a questão de Copenágua a obra de Copenágua então essa parte indígena como é que como é que seria essa relação entre o alteridade Levinas esses últimos slides esses quatro slides talvez seja uma novidade até dentro do que se pretende nas pesquisas de filosofia Levinas é uma novidade do teu projeto eu vou tentar resumir um pouco essa esses quatro slides últimos eu acho então vamos lá bom eu já sinalizei lá na introdução que a minha o meu gancho é nessa ideia de Levinas de que as formas de viver elas elas são conteúdos da 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 reflexão filosófica e o e o e o professor Marco Valentim da da Federal eu estou lendo o livro A Queda do Céu mas eu encontrei esse artigo dele depois eu posso partilhar com vocês que me deu umas chaves de leitura interessante então uma primeira uma primeira compreensão para ele parece que a obra de David do Davi Copenágua é a ideia de imagem a imagem é um conceito que ele usa para falar das pessoas da natureza e também do transcendente então esses três elementos a natureza os seres da natureza as pessoas e a transcendência ele usa ele usa a categoria imagem então ele chamou isso de uma espécie de triangulação ontológica então vejam como que é na concepção cósmica deles existem os ancestrais e eles colocam esses ancestrais dentro de uma categoria de temporalidade também que eles chamam o primeiro tempo esses ancestrais geram imagens que eles chamam de chapiri que são as imagens essas imagens são os espíritos é um sujeito sobrenatural é de uma multiplicidade muito grande e no fundo tem uma multidão de imagens que são os espíritos e existem os seres da natureza que são os animais os animais que são os seres da natureza são os representantes dessas imagens então essa compreensão cósmica que eu quero dar uma olhadinha porque esses três seres que compõem o universo o mundo eles se relacionam entre si e cada relação um permanece com uma parte do outro e aí o nosso autor ele vai fazer uma série de questionamentos então por exemplo significa que os animais e os espíritos são aspectos distintos dos mesmos sujeitos são a primeira pergunta existem os animais da natureza e existem os existem os espíritos os animais representam esses espíritos então esses são aspectos de uma mesma subjetividade ou são o que que é isso ou ao contrário né que fecham ou ainda duas coisas enquanto aspectos dos sujeitos que transformam os desculpa me perdi aqui significa que esses animais e espíritos são aspectos distintos dos mesmos sujeitos ou ao contrário que chegam a constituir entidades realmente independentes uma segunda pergunta ou ainda as duas coisas enquanto aspectos sujeitos em que se transformam os ancestrais então é uma série de questões que a gente pode fazer é que se esses seres esses animais esses espíritos eles são distintos se eles são a mesma coisa ou são independentes ou como eles estão correlacionados com a ancestralidade que é os espíritos do tempo primeiro outras questões que que surgem também daí será a própria humanidade a humanidade enquanto condição existencial uma imagem fingida um simulacro resultado da autotransfiguração diante da alteridade extra-humana são questões que vão que vão surgindo dentro dessa 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 relação então para finalizar o que eu quero olhar agora é como essa compreensão dos seres eles chamam de seres de espíritos e de representantes e de imagens e de espelhos e de peles como que isso ajuda a compreender a compreender a ideia de pessoa e mais do que isso como que essa relação como que essa relação se dá e como ela ajudaria a romper com o ciclo da compreensão individualista de pessoa desculpa a confusão mental é porque está assim na minha cabeça mesma coisa nada pronto por isso que eu fico sendo afetado pela exterioridade e aí as coisas vão mudando a cada momento muito bem a gente agradece e agradece esta exposição sobre o Levinas sobre Levinas no caso para quem foi uma introdução dos elementos da filosofia Levinas e esse desafio de colocar em diálogo com essa concepção Yanomamide sobre o outro enfim pessoal agora seria um momento interessante para nós também iniciar um diálogo observações comentários questões enfim é uma coisa muito aberta então isso é importante se alguém tiver contribuições isso é rico para todos sabe cada pesquisa que se apresenta não se abre assim um universo próprio claro quem está trabalhando nisso ele está mais focado e às vezes os demais que alguns de repente nem conheciam muito Levinas então de repente agora terminam percebendo este autor também enfim mas por favor fiquem à vontade aí quem quiser colocar aí qualquer reflexão sempre será muito bem-vinda deixa eu ver aqui o Adão queria colocar uma questão por favor Adão Adão é Oscar vamos que aparecem Adão sempre não sei porquê Adão Adão um gosto ver te escutar me dá muita alegria estar compartilhando esta proposta de Edson e eu não sei porquê aparezco como Adão pero Adão é um companheiro que está estudiando também na España uma coisa que queria perguntar a Edson era como ele cortou muito a apresentação e parte por menos importante de a reflexão que faz Levinas e sobre todo em seu texto paradigmático de totalidade infinita é Heidegger então se por aí como ele avançou ao começo sobre Descartes algumas ideias em relação com o autor mas como que Heidegger é muito omnipresente em totalidade infinita digo se por aí há algo em sua investigação que também saque algum de nós de esse diálogo que mantém diálogo que é mais que diálogo entre ambos autores seu orientador contra ele muito se William também queria comentar algum ponto por favor William em duas questões avanço um pouco mais na verdade parabéns Edson eu achei intrigante na verdade estava pensando muitas coisas aqui eu terminei a obra do do capenal tem algum tempo ela provoca muitas coisas na gente sobretudo a noção de pessoa que vai se colocando a noção de Ruto Currara que vai se colocando mas eu fiquei intrigado com algumas coisas primeira coisa que eu fiquei intrigado seria a questão que o Castor colocou de como fazer essa relação entre a filosofia de Levinas e uma filosofia Ian Omane porque não é só uma cultura Ian Omane ali é uma verdadeira filosofia então a primeira coisa que eu fiquei pensando como fazer isso para não cair em apenas uma sociologia assim digamos uma sociologia plana quer dizer no sentido de pensar os conceitos filosóficos de Levinas mas de não ser simplesmente uma aplicação desses conceitos num espaço determinado então como pensar filosoficamente o contraste entre uma filosofia indígena uma filosofia indigenista que aí partiríamos então de uma filosofia muito descolonial isso é muito interessante uma filosofia descolonial mas em contrapartida de uma filosofia ainda colonial então como pensar essas duas coisas uma coisa que o Oscar diz que faz também muito sentido a herança heideggeriana a gente sabe que Levinas termina por escrever pior do que Heidegger é difícil o infinito no finito o maior no menor e às vezes a gente fica meu Deus mas puxa o que ele está falando nisso e essas coisas elas vão se imbricando então pensar por exemplo como que esses conceitos fariam sentido dentro da filosofia por exemplo Yanomami e aí eu anotei várias sugestões porque o trabalho do viveiro de Castro tem sido nessa direção e uma chave conceitual que ele utiliza muito para mostrar isso quando ele vai escrever os involuntários da pátria é exatamente a noção de povos a noção de povos que é sempre irredutível ela nunca é reduzível a noção de povo é sempre no plural por causa da alteridade então uma das sugestões seria também o viveiro de Castro embora uma perspectiva um tanto quanto diferente mas também o Oswald de Andrade com a noção de antropofagia que trabalha muito com essa questão e uma outra sugestão também é que parece que todas essas relações indígenas elas têm como ponto central a noção de dom aquele ensaio do Marcel Moos da noção do munos parece que o ponto central da filosofia indigenista ela ainda se pauta nessa relação do munos do dom que é na verdade uma troca que se tem e que se transforma então num dever então essas questões são importantes para pensar isso na filosofia e uma outra coisa assim que me intrigou foi pois bem a gente pensa numa relação da alteridade do acolhimento com os povos indígenas mas a minha questão se faz um sentido do ponto de vista indígena há essa abertura para a alteridade como propõe Levinas por que por que essa questão porque se se não existir como pensar então uma filosofia então da diferença da alteridade a partir de uma perspectiva tão diferente então eu queria te escutar porque quando você foi falando muitas coisas vieram na minha cabeça sobre isso por favor Edson fique à vontade aí do tempo que temos também muito bem uma alegria Oscar bem-vindo sempre ao Mato Grosso e a Cuiabá bom uma das uma das das setas de direcionamento da crítica seria seria a Heidegger especificamente na questão da ontologia e alguma coisa na compreensão de tempo mas isso isso para contextualizar um pouco a ideia de crítica e a hipótese que eu trabalho nessa nessa perspectiva é que dentro dessa discussão ontológica Levinas critica muito Harden por ele ter esquecido da figura do interlocutor nesse nesse processo do do conhecimento então essa figura para ele ela é ela está ela está obscura dentro da da ontologia que é o que é que é o que permite falar um pouquinho de 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 alteridade mas eu a ideia não é alongar muito nisso não eu é só para para caracterizar a ideia seria buscar esses elementos na na da ontologia para para poder caracterizar e fundamentar a compreensão de que de que esse tipo de conhecimento gera uma compreensão individualista de pessoa e é que tem as suas as suas consequências William muito agradecido depois vamos trocar figurinha aí sobre sobre as impressões da leitura e eu eu tenho que confessar para ti que eu estou no início desse 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 processo eu 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 tive mais mais uma intuição no primeiro momento né é que foi que foi usada essa mesma possibilidade que Levinas fez de trazer elementos desde uma outra cultura para refletir a filosofia é de fazer esse 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 mergulho aí eu fiz algumas conversações é por aqui porque o nosso estado aqui de Mato Grosso ele ele é rico na diversidade de tribos né indígenas nós temos pelo menos umas 20 tribos por aqui mas ainda nos faltam nos falta uma elaboração mais científica desse desse tipo de pensamento e de conhecimento ele é muito feito a lá é alguém que 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 visita a tribo e faz o seu estudo etnográfico ou antropológico e redige e essa obra do 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 Davi Copenar me chamou a atenção por causa dessa relação de coautoria dele com com o Bruce né Albert e e o tempo que ele permaneceu de vida e de experiência dentro da dentro da tribo então isso me me chamou a atenção e na conversa com o Castor a gente já cuidou tentou cuidar um pouco disso né de não cair o Castor dizia assim veja bem o que que você vai buscar lá com rigor científico de conceitos que dá pra gente conversar então eu tô eu tô cuidando um pouco um pouco disso e cuidando desse desse outro elemento que você sinaliza que eu não sou dessa cultura né ela ela não eu tô olhando de fora eu tô fazendo um trabalho bibliográfico e aí às vezes eu fico preocupado porque falta um pouco daquilo que Levinas chama da experiência da carne nesse contexto né mas no momento não é possível então o que que eu tô pensando em em fazer eu tenho eu vou fazer algumas comparações algumas aproximações né de Levinas com com esse com essa filosofia e eu tenho algumas hipóteses assim de fundo eu tenho algumas mas elas são muito são muito rasas ainda eu eu acho que a filosofia Anomami ajuda a gente compreender elementos da pessoa humana que 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 vão além de Levinas por exemplo um elemento um dos elementos é essa ideia essa essa ideia do essa ideia ecológica né que nós começamos a discutir agora e a gente fala a ecologia como uma terminologia que na filosofia e na e na vivência e Anomami ela já ela já está integrada ela não ela não tem essa ela não tem essa distinção né e e o e o último questionamento que você faz é sobre do ponto de vista do indígena ele vai ter essa abertura pra pra alteridade pra relação pra na cosmovisão na cosmovisão deles é nós nós somos origem de um mesmo mundo né foi o mama que gerou o mama que gerou a a humanidade como como um todo e nós nos desentendemos no meio do no meio do caminho então eu acho que tem tem uma série de elementos aí que podia eu agradeço as indicações de as indicações de leitura e acho que essa essa noção do do dom me parece uma uma perspectiva interessante mas a minha questão de fundo é olhar como essa filosofia ajuda a fazer uma crítica né a concepção ocidental individualista de pessoa e que elementos e categorias e conceitos eles podem nos oferecer pra ampliar um pouco essa compreensão que nós temos que me parece um pouco limitada e reduzida pessoal ainda teremos mais tempo para alguma outra questão se alguém quiser o comentário observação enfim questões conexas também fica uma coisa bem aberta aí tranquilamente um ponto de questão que particularmente me chamou atenção aqui neste diálogo é uma questão na verdade primeiro em que aspectos a cosmovisão indígena no caso que você está tentando aproximar teria relação com a dimensão diacrônica do tempo isso talvez seja uma questão interessante porque a gente desconhece particularmente no caso você mostrou muito bem que Levinas tem essa ênfase como outros autores que buscam uma outra experiência da temporalidade numeramente sincrônica ou cronológica mas a dimensão diacrônica onde o passado faz parte do presente onde o presente pode ser um presente cairótico também então enfim haveria essa dimensão diacrônica enfim inclusive se me ocorria o segundo ponto que esse diálogo que você estava eu acho que a última reflexão que você colocou eu entendo que é um elemento chave aí certamente que o conceito de alteridade de Levinas ele se fixa na alteridade humana o outro o outro o outro humano claro a questão que você está colocando aqui se na concepção indígena essa alteridade esse outro é a vida a vida sabe no que ela tem de então e se essa dimensão se é possível isso se é uma extrapolação muito forte enfim aí mas se o outro a vida para a construção indígena é essa alteridade ou seja se há uma se há uma abertura que eu acho que é a última a última intuição que você estava comentando aí depois metodologicamente haveria que pensar se é interessante mais fazer mas isso a gente é assim como um capítulo específico dependendo da densidade da cosmovisão indígena e anomalmente ou intercalando essas essas leituras por exemplo da diacronia bom isso mas é uma questão metodológica agora esses dois pontos eu não sei se você chegou a ver alguma coisa em relação a diacronia e alteridade da vida além da alteridade humana eu tenho algumas coisas já anotadas sobre a questão do tempo que a compreensão de tempo deles foge da dimensão cronológica e sincrônica então tem uma série de elementos dentro dessa perspectiva e a alteridade de fato a alteridade se alinha muito com com a vida inclusive para eles por exemplo a isso é a leitura deles a anta o ser como ser da natureza ela antes de ser anta ela era humano anta ela é no no espaço do espírito que eles chamam do chapiri ela é ela é humana anta e depois que ela se veste na pele de um animal e aí eu estou estudando essa relação mas como como que ela que ela faz essa essa metamorfose essa mudança de de um humano anta num outro espaço num outro lugar que é o lugar do espírito como que ela se transforma num animal que é possível caçar e comer mas mas que continua com uma continua com uma vinculação com com os outros espaços de com os outros espaços de existência então aqui tem um elemento de espacialidade para discutir tem um elemento de temporalidade por exemplo então aí aí as grandes as grandes questões o ser o animal anta ele é ele é uma imagem da imagem ou ela tem uma existência própria qual que é a relação que ela estabelece desde onde desde a imagem que ela representa então essa essa isso é um é uma discussão que pra mim abre muita perspectiva nessa nessa discussão também de tempo eles têm a ideia de tempo primeiro que é a ideia do tempo da do tempo da criação e a outra ideia de tempo ela foge do cronológico que ela é o tempo da natureza então o tempo o tempo existencial ele está intimamente ligado com o tempo da o tempo cosmológico o tempo da da natureza me parece um um elemento agora essa ideia da alteridade eu acho que que dá pra dá pra ir um pouquinho além de acho que dá pra ir um pouquinho além de a minha a minha grande intuição assim né ela nem se transformou em hipótese ainda é que tem uma riqueza muito grande de compreensão de conceito que eu acho que vai dar pra fazer comparações aproximações mas eu tenho intuição que vai que pode trazer elementos que 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 vão um pouco além porque se fala fala eu eu tenho duas duas coisas que eu tava que eu tava pensando uma é que por exemplo talvez seja difícil porque a questão indígena todas na sua maioria das vezes ela vai trabalhar com a questão da ancestralidade que é uma coisa que por exemplo como trabalhar isso na filosofia de Levinas e a outra coisa que eu queria te provocar pensar talvez seja alguma coisa eu não sei mas isso me inquieta muito todas as vezes que a gente fala de cosmovisão cosmologia que parece uma coisa que é uma visão assim fantasiosa parece que veio a filosofia a ciência quando a gente percebe em outros outros pensamentos e derrubou isso então isso me me inquieta bastante essa ideia de de cosmovisão porque dá uma ideia de rebaixamento enquanto na verdade não é isso como se fosse uma coisa assim não aqui a gente tem o pensamento de Levinas que é um pensamento voltado não para o sujeito não para a individualidade mas aqui a gente tem um pensamento pensando no cosmos então essa questão da cosmologia eu não sei me inquieta um pouco né pior ainda se se pensa que essa cosmologia é vista como animismo aquela questão que o Joel comentou se isso se considera uma leitura animista o animismo já estamos no campo da superstição já estamos no campo da fantasia então realmente uma leitura dessa isso é realmente é importante como é que a gente se confronta com esse outro que é essa visão de mundo sabe lá eu não vou fazer uma descrição de pensamento desse pensamento a minha ideia é entrar dentro desse universo de compreensão da vida e das coisas e fazer esse diálogo então acho que um pouco por aí eu de fato essa ideia de até Levinas não é assim né Levinas não é conceito né quando você você reduz toda a complexidade daquilo que sai num conceito numa tematização numa representação isso isso empobrece e não é a perspectiva então esse esse elemento de Levinas me ajudou tá me ajudando também a olhar essa esse outro universo esse diferente essa exterioridade e tentar tentar escutar isso né acho que a ideia de fundo é escutar esse 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 diferente e o que ele pode contribuir na reflexão da assim entender assim eu tô muito muito cuidadoso também e acho que a gente vai ter que fazer essa distinção em algum momento da tese também que que nenhum conceito aqui ele vai ser um conceito pronto ele é uma é uma busca de sentido uma busca de significação e não uma 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 coisa pronta a última questão assim que eu queria provocar é se o conceito de alteridade é central para Levinas o conceito de alteridade é central também ao Yanomami não sei dizer pode ser que pode ser que tenha um um outro conceito com conteúdos similares né isso que podem ajudar a gente fazer aproximação eu te pergunto isso Edson para pensar junto com você no seguinte sentido se esse é o o seu projeto de tese assim qual que é o ponto de contato para não ser por exemplo um trabalho sobre os Yanomami e um trabalho sobre Levinas né isso assim que eu queria pensar com você para não ser bom aqui é muito bonito Levinas acabou bom agora eu vou começar um outro que é muito bonito descolonial é da filosofia brasileira Yanomami né por isso que eu te perguntei a respeito da alteridade porque esse é o conceito que fundamenta a perspectiva de Levinas pode ser que não seja o que fundamenta a perspectiva Yanomami e aí onde está o ponto de contato tá bom primeiro que a ideia de alteridade que eu vou que eu vou trabalhar ela não tem fim em si mesmo né a ideia da alteridade é para abrir o conceito ou a compreensão de pessoa ela é mais nesse sentido e a metodologia eu já pensei várias formas para não ficar justamente essa coisa que parece um enxerto né as coisas com uma com a narrativa justa justa posta e que não faz ponto de contato que o que o ponto de contato não seja só o título né da tese mas que haja essa 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 aí é uma metodologia que eu ainda não tenho claro na cabeça eu já pensei em fazer um primeiro capítulo com uma crítica usando os dois autores já pensei em fazer dois capítulos Levinas depois dois de Copenau já pensei em fazer todos os capítulos interrelacionados os conteúdos dos dois então esse ainda o Edson talvez o ponto de contato e dissidência seja o conceito de pessoa né assim que é se pensar o conceito de pessoa é problematizado por Levinas lembra que é a questão de seu ponto quer dizer Levinas nesse ponto ele se situa muito bem na linha Simone Valls então a pessoa ela ela é entendida como indivíduo quer dizer esse é o problematizado agora eu não sei isso isso que isso que eu falo da pessoa talvez a crítica né porque o Zianomami tem uma crítica a noção também do que que é a pessoa nesse nesse sentido né porque aí sim tem-se um ponto de contato entendi entendi eu agradeço porque a outra questão também que aparece nessa reflexão é mas realmente aí tem que mergulhar dentro do que é a pensamento de Anomami que seria essa obra né a queda do céu mas seria o ponto se no caso a vida é concebida como uma alteridade na visão de Anomami significaria que significaria que não há uma redução a conceito porque esse 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 o eixo de Levinas Levinas diz olha cada vez que reduzimos a conceito algo se torna objeto e nesse caso ele começa a poder ser instrumentalizado o papel da ciência o papel da técnica ela objetiva objetiva e na objetivação pois não somos química a árvore também é uma então quer dizer a ciência objetiva em conceito agora o Janomami na relação com a natureza eles muito provavelmente essa é uma hipótese eles não objetivam em conceitos eles têm outra é uma relação não objetivada não objetiva em conceito então essa não objetivação em conceito produz uma relação que não é de objeto instrumental que não é objetivada é aí que aparece a ideia de alteridade porque esse outro vivo esse outro ser vivo que não é objeto propriamente ele é um outro um outro de outra maneira a anta é um outro de outra maneira não é outro humano mas é outro mesmo assim claro você tem que realmente a tua questão também é verdade como é que então a anta pode ser caçada e pode ser comida claro aí tem que ter bom não sei também mas é isso aí esse ponto aí mas enfim seria um pessoal são 19h40 nosso horário já 10 minutos passamos se mais alguém tem um outro comentário alguma outra observação seria até importante que não ficasse sem registrar bom de resto então obrigado viu Edson eu acho que este espaço é isso mesmo para dar a conhecer o que você está trabalhando eu acho que isso também ajuda muitas pessoas assim que que acolhem e também a gente pode fazer essa interlocução né além além de encontrarmos que se não que não é pouca coisa também não é pouca coisa não é pouca coisa muito bem agradecer ao Joelson também não está por aí o Joelson então muito obrigado viu também aí pela partilha e com isso a gente encerra este terceiro seminário né que eu acho que todo mundo leva muitas tarefas que na presença leva muita tarefa para casa e os demais guardamos muito assim o que vocês partilharam e que realmente é importante pessoal então só para antes de nos despedir deixa eu já ir comentando no caso o o próximo evento no caso o nosso próximo evento deixa aqui o seria o quarto seminário que seria para o dia 27 de maio aí já Oscar que seria convidado certo Oscar não é e o Manuel Binoni no caso que seriam os dois que aí seria o quarto seminário dia 27 de maio tá bom pessoal então um abraço a todo mundo aí os que estavam aparecendo Wilson Ana Lúcia também um abraço aí a Roque também não não se cumprimentou com Oscar tudo bem Roque tudo bem Oscar eu sei eu sei que tinha compromisso e não consegui antes mas tá bom pessoal um abraço aí todo mundo viu e nos vemos no próximo encontro então tchau 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 professor obrigado pelo convite tchau